Bom gente, hoje, hoje, na verdade eu tinha esquecido que lançava hoje esse jogo, aí eu vi que o Eiti tava jogando lá, aí eu comprei lá, obrigado a todo mundo que gasta dinheiro com o Stang aí no canal, tamo junto, e peguei aqui The Cast of Frank Stone, que é um jogo estilo Until Dawn, né, feito pela Supermassive lá, só que no mundo do Dead by Daylight, cara, olha só que curioso, né? Lançou hoje, R$109,00, e caro, quer dizer, não sei, mas caro pra mim, né? Não sei se o jogo vai valer isso aí, ah, tem ali pular pro fim, que sabe que ninguém é nessa porra, então, é nóis, o jogo deve ser escuro, então eu vou aumentar um pouquinho o brilho, e é aquele esquema, né, que cês tão ligado, né, tipo, conectar-se a Twitch, peraí, gente, Bom, tá aqui, gente, vamos habilitar, votações teste, vamos ver aqui, vamos fazer um teste aí, como que será que, ah lá, ó, fica lá em cima, cara, ah lá, escolha A, B, C, ó, tá vendo ali em cima? Nossa, que doido, mano, bom, eu espero que, tipo assim, beleza, democracia, né, cês escolhem uma opção e eu escolho outra Ai, 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 vai ser bem legal, vai ser bem legal Porque, com certeza, cês vão fuder o jogo todo, mano, não dá pra confiar no povo, velho Essa que é a verdade, olha aí, Brasil, tudo fodido, não sabe escolher nada não, pô Ai, brincadeira, hein, brincadeira, ó, é votar na enquete, não, é votar na enquete, a gente tá ali em cima, seu cego Tá vendo? Nem votar cês conseguem, pô Olha lá, escrevendo no chat, ó Tomara que eu consiga votar, velho, vai ser muito bom, velho Ai, 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 e aí, Amberzinha, boa noite Bom, tá funcionando, né, beleza Aí silenciei aqui, musica copyright, top Pô, legal, velho, esse aqui, eu até tava me perguntando se é ateu ou não Pô, que beleza, né Beleza, né, bagulho vazando aqui, velho Pera aí Morrer junto Tá no YouTube? Não Hoje eu não vou fazer no YouTube, não Ó, esse jogo dá pra jogar com quem tiver no sofá com você, né Será que daria pra jogar no parsec, velho? Pô, eu sabia que o bagulho ia aparecer lá, velho Cara, eu não vou meter um 4K aqui, não, tá maluco Cronização vertical não dá pra ligar, velho, pelo amor de Deus Por que que tá fechado essa merda, velho? Oxe Mano, vai ficar cheio de teringue, tá ligado Bora, então Vamo lá, morra a sós Jogue a história para um jogador, hein, feliz monte, né Vambora, então Novo espaço Vai, você vai sofrer, mas talvez sobreviva, sacrifia Abanone toda esperando sobreviver Bom, vamo aqui, né Vambora Vamo lá, vambora Todas as escolhas e todas as ações tem cons... Presta atenção, viu Presta atenção, velho Pra votar ali em cima do chat Não é no chat propriamente Enquete, pelo amor de Deus, gente Eu sacrifiquei tudo procurando por isso Um mundo dentro de uma história que eu via há muitos séculos Com poder eterno Conhecimento infinito E uma fome insaciável A entidade No reino tão perto do nosso, mas sempre inalcançável Até que eu o encontrei Frankston Minha chave Meu carrasco Carrasco Eu sou Agostinho Liba Eu estou prestes a mudar nossos mundos para sempre O plástico está bom No plástico está bom O plástico está bom Para ter a demo disponível, né Pra vocês testarem lá Cheguei a testar, mas Fica a dica aí Não sei se tem nos consoles também Deve ter, tá bom? Qual a opção para matar alguns mais já? Os parquinhos? Não, os parquinhos... Mais boa Não, os parquinhos... 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 Tá... Não, os parquinhos... Olha, aparece até o nome escrito ali... Sério, preocupado... Cadê? Ah, eu tenho que segurar um tempo ali? Preciso fazer umas perguntas... Então você e o cachorro são a segurança da siderúrgica... Tá, beleza... Pô, aparece escrito ali certinho... Pátria... Muito massa... Bom, vocês vão jogar certinho, né? Vão jogar certinho, né? Eu acho que eu iria com vocês aí, velho... Então, você e o cachorro... Merlin... Merlin... São a segurança da siderúrgica toda? Eu sei, eu sei... É exagero... Mas a gente consegue... Dar conta de tudo aqui... Mas... Não sei onde ele foi parar hoje à noite... Será que eu assustei ele? Assustar ele? Essa foi boa... Sou Thomas Jefferson Holt... Ou só Tom... Policial Sam Green... Você não é um dos rapazes do Cusit, né? Meu capitão me cedeu para o xerife Cusit... Pelo tempo necessário que durar essa investigação... Isso é sobre o menino desaparecido? Isso mesmo... Tá... Em tom de censura... Anda bebendo? Percebeu algo suspeito? Tá... E aí, gente? Vocês vão ficar enchendo o saco do cara bebendo aí, pô... Tem gente... Vigilante noturno que fica assistindo a live, velho... Tá ligado? Pô... A BBJ é bem mais inofensiva, né? Valeu... Não, vida de trabalhador vagabundo... Cara... Vou ser vagabundo aqui, amor... Não... Vou deixar para você isso aí... Essa aí também... Eu acho que eu nem enchei o saco do cara... Perto da siderúrgica? Hoje? Hoje... Nas últimas noites... O que lembrar? Não? Nada... Como que vai lembrar, né, bêbado? Nada... E eu falei a mesma coisa que agora... Não tem como o menino estar aqui... Sem eu e o Merlin ficarmos sabendo... E o que o xerife falou? Tá bom, Tom... Aí ele voltou para o carro e foi embora... Ah... Ah... Foi só isso que o xerife falou? Então ninguém conferiu a siderúrgica? E aí, gente? E aí, cara... Então vai lá, vai lá... Essas escolhas assim... Eu vou deixar com vocês... Tá ligado? Tranquilo... Mas depois eu vou exercer minha... Minha democracia aqui... Tanto faz, né? Eu acho... Ó... Mas aqui vocês estão em dúvida, hein? Ó... Não é no chat que vota, não, véi... É na enquete, gente... Pelo amor de Deus... Tá bom, então... Tá... Não foi bem com essas palavras... O que ele disse mesmo foi... Ô, Nath, não vai passar vergonha, não? Lankin? É... Pacóvio... Ele me chama assim desde 1954... Quando eu vi um daqueles OVNIs... Só que era um dirigível com o cabo rasgado... É fácil confundir, não é? Claro... Mas aí ele começou com isso de Pacóvio... Por um tempo eu... Nem sabia o que queria dizer... Até eu pedi pro pessoal simpático da biblioteca pesquisar pra mim... Faz ideia do que significa? Eu consigo imaginar... Pacóvio... É idiota! Que porra, senhor? O xerife da minha cidade... Minha... Me chama de... Idiota... Na minha cara... Faz uns dez malditos anos! Sabe o que eu acho? Você vai falar de qualquer jeito... Lloyd Couset... É uma desgraça... Pro distintivo... E pra polícia... O povo de Cedar Hills... Merece... Um tipo de xerife melhor... Um que luta pelo povo da cidade... Será que isso é pedir demais? Não pra mim... Pois é... Aí... Aposto que você é dez vezes melhor que o Couset... Nesse caso... Não tem nada contra eu dar uma olhada na área... Eu sou muito a favor, Sam... Tá estranho assim... Mostra pra aquele desgraçado arrogante... Como um policial de verdade... Trabalha... Mas já dá pra provar que a dublagem não é por IA... Só pela... Tá dessincronizado... Pra galera que tava em dúvida aí... Eu abri esse aqui... Vi que você tava jogando a boca ardente... Que? Mas as vozes que escolheram aí... Para os personagens... Eu achei... Achei bom... Tá bom... Tirando a sincronização... Não tinha uma tecnologia nova lá... Pra sincronizar essas paradas... Que várias empresas estavam usando... Mas daí... Ah... Deixa sincronizado né... Já que... É igual de original... Faz tudo em cima do original... Não é? Encontra uma maneira de entrar na siderúrgica... Então... Cara... Tá pesado hein... Caraca... Olha que eu diminui umas paradas aqui hein... Ah... Pera aí... Tá pesadão... Vou colocar no... Alto... Recentinha... Pá né... Porque... Mané... Escolha... Escolha criativa né... 30 FPS... Bem melhor... Chegou no horário certinho Breno... Bora... Parece que tem uma brecha aqui né... Tem uma peça de xadrez aqui velho... Tá... Tem uma peça de xadrez aqui velho... Me... Tem uma peça de xadrez... Tem uma peça de xadrez... Gelo... Tem uma peça de xadrez... O jogo não é de terror não né... Tem uma peça de xadrez... Não chega a ser de terror né, tem monstro lá, tem susto, bicho feio, Fred Kruger, Nemesis e essas paradas aí, não quer dizer que vai ser de terror né. Não é para criança, ah mas não quer dizer que é de terror, não é de terror né. Eu não queria andar mais rápido essa bagaça, nossa eu nem tinha visto, ai ai ai, obrigado Sam, você é top, eu lembro que a galera tomava susto com o Fred mano, no Dead Byte, quando ele tinha aquele poderzinho de aparecer do nada até, nada a ver, os gráficos do ambiente assim, bem ok né, bonitinho, se lembrar que esse jogo lançava hoje mano, eu tinha esquecido completamente, eu estava falando essa semana lá com o Heitor, para ver se a gente conseguiu o e-mail da Supermassive ou da Behavior lá, consegui queima, acho que não conseguiu não, também não, mas esqueci completamente. Mais uma vez obrigado a todo mundo que manda contratinho no GTA, que manda tange aí, essas paradas que deu para a gente comprar o jogo, um pouquinho salgadinho né, para os padrões dos jogos que a gente pega de 30 reais né, 29 já, aquela pesada né, ai ai ai, tá vendo lá o padrão que a gente pega no máximo 30 reais estourando né, os jogos aí, mas vamos ver né, espero que valha a pena, eu gosto muito desse tipo de jogo velho, bem tops. Ah, esqueci de fazer uma parada aqui gente, peraí, mas esqueci mesmo, esqueci, ai 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 ai, faz um tweet para mim aí Nath, para fingir que você ainda tuita lá e eu tuito lá, negócio de divulgar, tá peraí, um negocinho aqui, deixa eu examinar esse treco aqui, ahn, obrigado Nath, iiii, peraí, para cima, vai que dá bom aqui, registro pessoal de funcionário, meu, data de contratação, sobrenome nananã, 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 histórico criminal, ocorrência por assalto, roubo, tá, bom amor, bom amor, funcionário da Ciderude conseguiu seu emprego graças ao indústria da doutora de sei lá o que, opa pera, se eu ir ali eu não posso mais voltar o jogo tá dizendo, então aqui a galera, conserva bem os documentinhos, ai 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 Para o caipira no comando. Que ninguém vai trabalhar de noite por um tempo. Tá bom, né? Semana que vem tem sexta 13? Sério? Bora! Olá? Tem alguém aqui? É a polícia. Deviam combinar um Dead By. Oxe, mano, é Dead By, velho. Seu sexta-feira, ainda dá para jogar, né? Eu queria que pareça, ainda dá para jogar, cara desgraça. Opa! O jogo tentando me assustar, assim, de grátis. Logo eu? Galera, manda um monte de barulho na live, eu não tomo susto, né? Quem tá aí? Esse é o Merlin, né? Ele tá comendo o velhinho lá. Matou o velhinho e tá comendo o resto. Que cheiro de coisa morta! O velhinho morreu. Ei, senhor? É policial, Ray. Claro. Você não viu o Merlin, né? Não. Ai, desculpa. Tudo bem aí? Tudo, só que... Caralho, você não sentiu esse cheiro? Meu faro não é dos melhores. Na guerra, eu cheguei perto demais de uma lata de gás mostarda lá nas trincheiras. Pode ser uma bênção, às vezes. Preciso encontrar de onde tá vindo. O cheiro parece com o quê? Nada de bom. E aí, gente, esse velhinho aí tá suspeito, né? Não engolei essa historinha dele aí, não, velho. Poxa, eu já cheirei mostarda e... Depois eu perdi o opaco, né? Maravilha. Foda dele aí. Xuxa, xuxa. Caralho, é uma mistura de Hot Valley com Pinscher mesmo, velho. Volta aqui, rapaz. É verdade, tinha que estar em guerra pra tirar a mostarda. Ia ser ótimo se vocês tivessem se conhecido direito. Puta merda. E aí? Aqui são ossos humanos. Você colocou isso pra ele? Não. Parece que alguém encontrou um jeito de agradar seu totó. Pelo estômago. Não é possível. Merlin e eu somos uma dupla. Quem ia se meter entre um homem e o seu melhor amigo? Hã? O que é isso? Carne de salsicha? Ah, sim. Claro. Olha só pra isso. Ah, aquele cachorro. Acha que isso é do menino que você tá procurando? Ah, não existe menosprezão, não existe prova disso. Inquieta, de outra pessoa. É porque tá meio grande, né? Talvez. E aí, gente? O que vocês acham? Salsicha com osso. Verdade, né? Ah, eu iria no inquieto também. É, eu acho que... Mas, enfim. Os dois, tá, tanto faz. Vai pro mesmo, né? Não diz que é do menino, né? Não. É de alguém bem mais velho, talvez um adolescente. Sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Sabe de mais alguém que tem assumido em Cedar Hills ultimamente? Não sei, não. Quem saberia uma coisa dessas? Bom, alguém sabe. Nossa, jogou dentro da laca de lixo. Eita, mais sangue ali. A gente reuniu as pecinhas tudo aqui? Aqui ganha alguma coisa? Já que é uma boa, velho. Se o velho aprontar alguma coisa. Mas eu não confio nesse velho, não. Fique registrado nos autos aí, velho. Lá, ele que é esse. E aí, isso aqui é o que? Agrade. É? Serve pra quê? Agrade. Pra formar, eu acho. Você não tem certeza? Aí, eu não trabalho dentro da Siderurgia. Agrade. Falhaço. Eu tô falando, mano. Malucotário, velho. Malucotário esse velho, cara. Pô. Nossa, meu escoto tá coçando aqui. Peraí. Ai. Meu Deus do céu. Aí, pronto. Hum. Agrade. Agrade. Tá errado, mas é trouxa, velho Acho que o policial não sabe o que é uma grade, pô Deixa ele, deixa ele Peguei Peguei Pior que, mano, quando que saiu esse Until Dawn, velho Esse negócio de massa que eu falo aí Sei lá quantos anos, é justamente do Until Dawn, velho O maluco lá Era um esportista bobão lá, tá ligado? O cara, porra, ele não sei o que, ele ficava Massa, do jeito mal Mal trouxa Ah, velho, não sei, cara, desde então Agora, aí, ó Um jogo que, ó, bem na pegada do Until Dawn, né? Aliás, vai sair um remaster, né? Remake do, sei lá Acho que é remaster, né? Until Dawn, né? Pô, eu fiz tudo naquele jogo Todos os sinais Todos os... Lembro Do final, lembro Quem Quem não presta Mas Pô, muita parte acho que eu não lembro Seria bom, né? Talvez, jogar Se eu conseguir a... Uma chavinha aí Se afasta Ai, ai Tomara que não tenha, né? Aquele negócio do... Sensor de movimento do controle, né? Jogar em algum... Lá no PC Acho que não vai ter isso, né? Assassinão geral, pô Sobreviveu só a galera mais top D.H. escreve baixo aí, né? Tá bom Toma isso Uso o rádio no meu carro e liga pra delegacia Aonde você vai? Cê acha mesmo que o menino tá lá em baixo? Eu tô com um pressentimento E não é dos bons Ei Vai ter que ficar com isso também Isso aí não, aprova Levar pra poluição E não deixa de entregar pro xerife Sei lá, cara Precisa dar sua ajuda aqui Não temos tempo pra isso Não temos tempo pra isso Nem pra vocês responderem Porra Ih Meu, é só um voto? Eu não acredito Merda, tamo fudido Oh no, man Achei que eu teria o poder do veto aqui, mano Ah, tem o veto, sim Se fode aí, seus trouxas KKK, né? Cês riram aí, seus trouxas Toma Tem o veto, sim Agora anotei todo mundo Que riu e vou banir todo mundo Com a educação à toa Tem que ser guia pra chegar lá Você vai conseguir Eu consigo Ah, vou tardinho, velho Agora eu tô no par com ele, mãe Ah, tô usando de exemplo, né? Censura até aqui, mano Isso aí, velho Vi que é bom que ninguém liga mesmo Que a galera aceita de boa Até defende Cês tem que defender também, gente Cês defendem o carecão Tem que me defender também Ah, não vou ter que apertar aqui nada Pra ele não escorregar Da escada, né? Porra Tô aqui de boa, tá, né? Tadinho, velho Encontra uma maneira de entrar na sala da caldeira Vixe, mano Não vai pegar mais? Pra todo podre Vai servir de ponto de referência aqui, né? Se eu der a volta ali Ver de novo aquela bagaça Já vou saber, né? Eu já vou ter a volta ali Na sala da caldeira Eu já vou ter a volta ali Eu já vou ter a volta ali Bat, eu já vou ter a volta ali Peguei O X foi banido E veio parar aqui, gente Cadê o símbolo? Ah O símbolo de um Marcelinho Ali, na verdade Acho que é daquele colecionário, quer dizer que tem pra cá, né O jogo desenhando pra nós, velho Eu nem vi o desenho Achei que tava... A entrada da fornalha Ah, tá muito escuro Pra salvar, se falo o jogo Ou... cara, ó Aqui não tem nada de salvar aqui, não Fureu de vez Ó a porta aqui, será que dá pra abrir? Tá meio escuro, gente Só pode ser isso Aqui é o negócio Não faço ideia, Amberzinho Aliás, ele é por capítulo, gente? Ou vai ser inteirão? Eu esqueci de ver isso aí Prática maldita Que eu odeio também Jogo por capítulo, velho Pelo amor de Deus O bagulho bobo Lembra? Não tinha um jantar não Do Life Strange, velho Pelo amor de Deus Saiu o capítulo lá Sei lá, três meses depois Já nem lembrava mais, velho O que tinha acontecido no jogo Ai, velho Ah, quer dizer Esse capítulo lançado Em tempos diferentes Acho que deu pra entender, né? Bem espertinho Ó Capítulos separados Dá pra gente zerar Hoje Não, né? Ih, rapaz Deve tá quente Não tá, não? Ou não? Como assim, hein? Ele tá de boa Nossa, que isso? Que porra, filha As coisas aqui embaixo Cada vez mais estranhas Acho que é o nome lá He-Billy Não, né? É outro esse aqui, né? Não, parece Na verdade Acho que é o He-Billy mesmo Caipira Que lá que o Doshi Se jogou na frente, né? E o Billy E o Billy, na verdade, né? Ah, tinha até esquecido Que era coisa com o Dead By, velho Pelo trailer Uma coisa que eu lembro Do Dead By Que não tinha Assim, não era Os monstros Não parecia ser do Dead By Sei lá Ou eles não quiseram Mostrar no trailer Mas a A parada de Dead By Vai ser, tipo Nessa referência Aparentemente Nem lembra Que é do Dead By Aqui, né? Dá pra ir ali Será que o jogo Vai ser bobo De me matar, assim? Só ir ali Num negócio E queimar Morrer Porque tá feliz Com esse jogo, né? Socorro Ah não O que que é? Olha lá Meu Deus O bagulho Do gerador Nossa Não deu tempo De ler Ai, caraca Pua, gelei agora Caraca Passei mal Dá maluco Caralho O bagulho do gerador Aí Aí Foda Que o teste Lá, né? Uma baita referência Top, véi Até o somzinho, né? Até o somzinho, mano Muito bom, né? Subir aqui Não tem mais volta Pô, agora Quer saber o que tem Do outro lado Achei que aqui Era o lugar extra Tá ligado? Meu Deus Que ferro Um gerador grandão Filho da puta O mesmo Merda Ó, por exemplo Aí podia ser o Trapper, né? Mas não é O monstro do Do jogo mesmo Ih, caraca Ah não, pô Aí é foda Vocês escolheram isso, mano Vocês vão me matar, cara Ai, cacete Será que eu vou Também Não sei Ficar neutro aqui Posso vetar, né? Mas tanto faz, né? Com quem vai saber, né? Tá bem acirrado, hein? Oxi 81% A escada pode quebrar, gente Ó Vocês estão querem me matar, né? Seus fiada Caraca Tá segurando a arma toda torta, pô Para Ah, que que é Ah não, velho Esse bagulho Que merda Ah, entendi Alô Ah Dá pra eu mexer já Acho que eu errei, gente Ou não Não sei Cara Melhor jogar no mouse, então, pô Essa merda aí, gente Botou no gancho, velho Acho que era pra isso acontecer, né? Alguém vim aqui depois Ela Fazer mais bagulhzinho Eu errei, né? Eu errei ali Cara Essa mecânica é mó ruim, velho Ah Jaqueline, né? Aí Levanta-se Ai Ai, meu Deus do céu, velho Ai, cara Se tiver que mirar Vai ser uma merda Vou pegar o teclado e o mouse mesmo, velho Na moral É Foi eu que mirei? Que bom Correio Que mirabu Ainda bem que não fui eu É Ué Viu? Eu salvei a criança, gente Eu 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 Puta puta! O que é isso? Acabou o jogo então, né? Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Oxe! O que é de censura? Tem alguma opção de censura? O que censurou ali? Onde que veio isso? Como assim? Não apareceu o cara morto na lava? Apareceu sim. Quer dizer, lá no fogão lá. Como assim? O cara não estava lá? Parecia que estava lá para mim. Pareceu. O que vocês estão falando? Não tem nada não de censura. Mãe. É, ele virou fumacinha lá. Lá quando morre no gancho. Não é? É, é. Mãe. Mãe. Mãe querida. Está tudo errado. Está tudo errado? Ah, vocês estão falando referente a demo? Eu não joguei a demo. Então, não sei. Papo bonito. Eu acho que esse jogo aqui. Vocês acreditam que eu estava pensando em trazer ele só no YouTube para fazer um teste? Tipo, abrir uma live só lá no YouTube? Eu quero, né? Fazer uma live só no YouTube. Qualquer dia desses aí. De teste. No futuro. Eu pensei em levar esse aqui só para o YouTube. Aí tinha esse bagulho da Twitch aí, velho. Que coisa, né? O quê? O quê? O quê? O quê? forma só? Ainda mais a Twitch né, que dá uns bando, totalmente aleatório aí, velho. Nossa, que bagulho lá, os rastros né, do Dead By. Ai ai. Nossa, eu fui lá no vídeo, fui demorar muito tempo pra saber que a gente deixava rastro, velho, que isso aqui era dos sobreviventes lá, nos primeiros dias do Dead By, velho. Ai, a Twitch tá toda fudida aí, vai saber até quando que vai durar a Twitch. Fazendo as duas? Ah, então. Mas quero levar um público daqui, vocês são vagabundos, não segue lá, não ativa o chininho. Às vezes é, e aí com mais gente lá, pode atrair pessoas novas também, tá ligado? Vocês não deixam like lá, pô. E o pior de tudo, vocês não deixam aberto nas duas plataformas ao mesmo tempo? É uma vergonha, não. Uma vergonha. Ela tá rindo, tá achando? Tô aqui. Vai ficar tudo bem. Ó o susto. Mãe! Nossa, esse aí não é o bicho que pega quando morre no gancho? Né? Caraca. O que é? Ai, gente. Seu controle. Ai, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OBSIAkke A CIDADE NO BRASIL Feina� É um trabalho bem difícil de conseguir. Fácil de conseguir. Difícil de manter. Teve que sumir com alguns corpos, foi? Bom, eu tive que trabalhar muito pra chegar onde eu cheguei. Mas eu ia estar mentindo se falasse que não tem um pouco de sorte envolvida nisso tudo. Qual é? Não dá pra ter sucesso numa carreira no cinema só com sorte. Sei que pensa. Eu nunca imaginei que era isso que eu ia fazer pra viver. Hum, sei. Pra mim parece muito tipo de coisa que você acaba fazendo. Ó, ela ficou grata por ter parado o veículo. Eu acho que ela ia parar e estar num lugar com a gente lá. Ela ia conseguir chegar nessa mansão e ia lembrar que a gente não parou. Aí, rapaz. Não ia confiar na gente. A gente chegou no final do arco-íris. Nossa, as engasgadas aí tá feio demais, né? Esse lugar com certeza é um pouco... Chama ativo. Eu ia falar que tem muita cara de filme de terror. Exatamente. Então, é só bater ou... Não tenho certeza. Ah, eu... Campaim. Talvez não tenha ninguém em casa. Eu cheguei exatamente na hora que foi combinada. Eu também. Eu também. Olá! Tem alguém em casa? Ah! 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 Acho melhor tentar todas as portas. Você acha? Jura? Estão esperando a gente. Não estão? Não é possível. É só... A gente entrar? Por que tá perguntando pra mim? Porque você é adulta. Você também, Maddie. Ah, deu certo. Obrigado, Hans. Lembrou daquela... Mas você também é branca. Não sei o que lá da... Por que as luzes estão apagadas? Da novela lá? Não sei. Olá! Vamos dar uma olhada? Olá! A gente chegou! Augustine Livre... Ué! Como assim? É que tá mó velha, né? Esse Augustine tava lá, né? No... No... Siderúrgica, né? Diálogo top, né? Ó! Então, aspas... Parece que a entidade levou, né? Pro Dead Byer lá. Ó! Um pouco escuro o jogo, né? Graças a Deus. Parece ter um pouco mais de vida. Valeu, valeu, gente. Todo mundo adepto da batata. Parece que pra lá ele não tá tão escuro, aparentemente. Tá de boa. Ah! Senhoritas! Olá, olá! Bem-vindas! Oi! Ninguém me falou nada sobre o que eu deveria fazer quando eu chegasse aqui, então... É... Nem pra mim. Eu sinto muito... Cadê a minha educação? Meu nome é Stan. Vocês são? Maddie. Maddie? Que nome bonito. É apelido de... Madeline. Madison, na verdade. Ah! Seu sobrenome é Lexington? Que? De Midtown. De Nova York. A cidade que nunca dorme. Lar das mulheres mais bonitas e dos homens mais desesperados. Madison Avenue. Ah, tá. Saquei. É um belo nome pra uma bela mulher? Atacante, atacante. Tô esperando aqui faz tempo. Esse lugar é meio assombrado, né? É, isso aí tanto faz, né? Pode escolher. Eu deixo. Eu deixo. Hum... Acho que eu vou... Vou dar um votinho também. Achei que tinha um peso maior, mas nem mudou muita coisa ali, ó. Esse lugar é do tipo... Cidade super assombrada, né? Ou será que sou eu que acho? Eu tava dando uma olhada por aqui antes e... Digamos que fiquei surpreso por esse lugar não ter sido condenado. Eita... Nem as luzes funcionam direito. Como é que alguém estraga as luzes? Isso é modernidade, não é? Né? É. O estado desse lugar não é um bom cartão de visitas pra... Pessoa misteriosa que nos chamou? Ah, Stan! Isso... Linda Castle! Eu sou... É, o Barque, viu? Um grande fã do seu trabalho... Eu sou... É estranho, né? Só ignorou. Eu tô... Honrado de estar aqui. É, é claro. Que bom. Bruno Stanford III aos seus serviços. Mas só se me chamar de Stan. Foi mal. Claro. Esse cara vai muito morrer, né? É, mas foi uma honra. Mesmo. Ele vai muito morrer, né? Fala aí. Tem maior cara que vai ser um dos primeiros. Eu não queria que você era, tipo... Famosa, famosa. A fama é uma idealização. E eu não sou. Ah, agora vou ter que discordar. A sua modéstia só não é maior que todo o seu catálogo de trabalhos. Viver e morrer sob a luz do luar transcendental. O águlo cerebral? Obrigatório. Um corpo abandonado? Nem sei o que dizer. Ah, tá bom. Senhora Castle, a senhora é o ícone supremo do cinema da contracultura da nossa geração. Eu agradeço os elogios. Mas não esperava por eles aqui. Uau! Então você é mesmo... Recorte. O ícone supremo do cinema de contracultura. Vera, vocês duas não vieram juntas? Ah, não. Quer dizer, a gente meio que veio junto, sabe? Mas só nos últimos quilômetros. O meu carro deu pane. Ah, saquei. Foi mal. Achei que fosse assistente da senhora Castle. Não. Eu não sou. Era. Será que eu devia gostar ou me ofender com isso? Ah, olha. Eu não quis. É um elogio achar que tem assistente. Eu sei que se você tivesse, ela não seria linda como a senhorita... Meu Deus. Seu sobrenome é Evan? Ah, não, 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 não. O quê? Perdi alguma coisa? Só que ninguém sabe o que fazer sem a presença de quem nos chamou aqui. Seja lá quem for. Eu acho que a gente podia dar uma olhada. A gente já tá aqui mesmo? Quem chamou a gente pode ter deixado alguma coisa. O que você faz, Stélia? Gente, vamos fazer o seguinte, pra ser mais legal, só deixa eu terminar de falar. Então, deixa eu pausar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Tem a enquete pra vocês votarem aí, mas aí depois vocês jogam o voto de vocês no chat também. Pode ser? Só pra depois a gente cobrar. Mas tem que falar o certo, hein. Tem que falar o certo. Pode ser? O que vocês acham? Beleza? Beleza? Se não quiser também... Ok, mas... Não voto secreto não. Aqui não. Yulgamesh? É fã de... Faith conhece, né? Ó. Uma leitura leve antes de dormir. Rapaz. Aí, ó. Tá bom. Textão, né, velho? Vou ler não. Não. Era importante ter lido, gente. Um pôster de filme dentro de um armário. Muito interessante. Aqui a linda tá... Ih, rapaz. Ah, aquilo lá tudo era um filme, gente. Ó, Robert Green, linda Castel. Ó lá, ela trabalhou nesse filme. Aí, já ouviram falar de Siderúdica Mortal? Não dá pra acreditar. Cê tá de brincadeira, né? Não. Não acredito que eu sou o único que conhece esse filme aqui. Peraí. Esse é um dos seus? Foi um dos meus primeiros projetos. O orçamento era mínimo. A gente não sabia o que tava fazendo. Ele nunca devia ter sido feito. Até hoje eu penso assim. Mas por quê? É que as coisas costumam sair do controle. Ouvi que só exibiram algumas vezes. E toda vez a plateia acabava entrando num surto assassino. Não. São boatos. Não tenta negar. Esse filme é uma verdadeira lenda. Acho que as pessoas só ficaram muito entediadas. Olha, eu tenho certeza de que fizeram você assinar tudo quanto é contrato de sigilo, mas... O quê? Quem? O governo. Quando recolheram e acabaram com todas as cópias desse filme. Ah, fala sério. Me contaram que tem uma guardada. Só por precaução. E que a CIA tem um laboratório secreto, o Instituto Memorial Larry, onde usam em interrogatórios aprimorados. O quê? Como você sabe disso tudo? Eu sou um fã. E saber disso tem suas vantagens. Então tá bom, né? Será que era pra isso acontecer? Eu não sei, mas até que gostei do teatrinho. Ah, ótimo. Dá pra ver que vocês três não estão perdendo tempo e já estão se conhecendo. Minhas sinceras desculpas por ter me atrasado tanto é que... Preciso dar atenção a muitas outras coisas importantes. E eu odiaria não poder dar a vocês a minha total atenção enquanto estamos aqui. Ah, e falando em precisar de atenção? Ah, estão com sede, né? Mas que coisa. Afinal, você é um excelente negociante quando está sóbrio. E um ainda melhor quando eu não tô. Madison, gostaria de beber alguma coisa? Ah, me chama de Mad. Ah, mil perdões, Mad, então. Tá de boa. Nada disso. Não precisa se envergonhar de como quer ser chamada. Seu nome é quem você é. Nunca se esqueça disso. E quem é você? Eu me chamo Augustine Lieber. Estranho, né? Será que é descendente porque... É um prazer, Augustine Lieber. É um chofe, né? Agora que a gente se apresentou, ofereço de novo uma bebida. Não sei que ano será que a gente tá, mas... Mesmo assim, cara, ela já aparecia até, né? Sei lá, vinte e poucos, trinta anos, anos sessenta, né? Tá, aí, relutante, não, tudo bem, eu quero a mesma coisa que o Stan. E aí, gente? Não vão dar uma relaxada, não? Vocês querem ficar atentos pra não cair nenhuma armadilha? Entendi. Eu também ia ficar relutante. Ah, não, tô de boa. Certeza? É uma delícia. Eu concordo. É que o Ai e o Bebê não combinam muito comigo. Mas, valeu. Ih, olha lá. Augustine ficou... Braba, hein, gente? Olha lá, olha. Ih! Eu sei que para estarem aqui hoje fizeram uma jornada e tanto. Espero que, apesar disso, percebam que valerá o esforço. Acho que agora é com você, não é não? Acho que é melhor ter aceitado, hein? Acho que sim. Eu mostro a minha, se mostrar a sua. Não estamos indo rápido? Tenha modo, senhor Stanford. Nem todos estão prontos ainda. Que tacana, que diabo é isso? Tô sendo objetivo, Augustine. Não vim de tão longe só pra beber. O quê? Tem aí. Olha, não sei o que vieram vender pra ela, mas... Eu tenho aqui um dos objetos mais procurados em todo o mercado de colecionadores de cinema. Aqui é o... Lá se vai o valor da exclusividade. Não, exatamente. Eu... Eu nunca soube de onde veio isso. Ué. Você disse que eu precisava trazer isso pessoalmente pra fazer. Eu irei cumprir todas as promessas que fiz pra você. Pra vocês. E se eu não quiser vender? Aí já é com você. Mas após 40 anos de dor, por que ia querer continuar assim? Peço desculpas novamente, mas há assuntos urgentes que precisam da minha atenção em meu relicário particular. Por favor, podem continuar à vontade enquanto esperam o meu retorno. Acho que seria melhor terminar de conversar... Tudo no devido tempo. Senhora Castle. Estávamos tão perto. Eu podia sentir a força da entidade, seu poder pulsando pela siderurgia. Até o Sam Green estragar tudo, achando que devia ser corajoso. O ritual foi interrompido. Minha chave... Destruída. Mas Frankston não morreu naquela noite. A essência dele se fundiu a siderúrgica até os alicerces. Um pesadelo de agoniza. Eu precisava descobrir uma forma de acordar. Será que botaram um final diferente na demo, então, para despistar a galera? O jogo final. Pelo visto, né? Ah, manteve o shopping mesmo. Vocês não entendem. Não é. Acham que somos fracos. Que somos nada. Vocês me dão... Tem só uma coisa que nunca conseguirão entender. Seus desgraçados. Podem nos amarrar. Podem nos torturar. Podem nos fazer passar por cada aprovação infernal volada pela sua mente perversa. Mas vocês nunca... É que você é do filme? O que 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 é do filme? Ih, rapaz. Não, 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 não. Minha irmã me deu. Então, tudo que eu tenho que fazer é trair a minha própria irmã para que vocês me deixem partir para lutar outro dia. Malditos! Malditos sejam por me obrigar a fazer! Tem ruim esse ator, né? Desesperado, desafiador, prefiro morrer. E aí, o que vocês vão escolher aí? O que Jaime vai fazer? Pega ela, prefiro morrer. Tô achando que é um filme da velha, né? Da Linda Castle. Vou botar aqui. Ó, pra ajudar. Olha lá, tem um veto. Veto? Dá pra aproveitar, aproveitar. Vocês não entendem o que realmente faz de nós, humanos? Eu prefiro morrer mil mortes miseráveis a trair alguém que eu amo. Minha resposta é não. E nada do que você fizer para me fazer mudar de ideia. Beleza, seu bando de aliens, malditos. Podem pegar pesado. Eu aguento. Alien? O que é isso? O que você está fazendo? O que é isso? O que é isso? É, então, é o filme mesmo, gravação do filme. Alguém só tá querendo exibir as novidades chiques que aprendeu nos livros de produção cinematográfica da biblioteca. Eu só quero levar o ofício a sério. O ofício, caralho, hein? E aí, tá legal ou... É, olha, tá ótimo. Como é que ficou o sangue? Ahn, bom... Linda, você pegou o detalhe do sangue, não pegou? O importante mesmo é como o Jaime interpreta. Eu atuei pra valer. Jaime? Mas o detalhe entrou no quadro? Meio que espirra no rosto do Jaime. Ah, linda! Eu falei que eu queria um close amplo que mostra o braço ensanguentado maneiro e a atuação facial do Jaime. Não um plano extremo da atuação facial do Jaime! Foi coisa do momento. Eu tenho que poder expressar meus instintos artísticos com a câmera também. E não existe isso de close amplo. Ou um plano extremo. Ou atuação facial. É atuação. Alguém se importa com o fato de eu ser a diretora? Agora eu quero ver o que vocês vão escolher, hein, gente? E aí, vocês vão ficar do lado da Cris ou da Linda? O Jaime. O Jaime é foda, hein? Porra, o Jaime. E aí? Quero ver, hein? Quero ver, hein? Essa eu quero ver. Pelo jeito, a galera vai ficar do lado da Linda, né? Olha o que ela apareceu depois. Claro, Cris, você é a diretora. Mas é que... Parte do trabalho é trabalhar com gente em quem confia e... Eu confio no julgamento da Linda quando lance a câmera, sabe? Vamos filmar as duas versões e aí a gente vê o que fica melhor na edição. E claro que vai ser a minha. Porque eu sou a diretora. Aguenta aí, deixa eu limpar você. Vamos acertar nessa. Se não... Você dá um jeito de me compensar no trailer depois da filmagem. Ah, é tipo xarope de hortelã pra tosse. A ânsia de vômito foi meio de verdade. Mas valeu a pena. Tá, tá legal. De pé, pessoal. Todo mundo de volta ao começo. Vamos de novo, vamos tudo de novo. Tá bom? O cara do lado da namorada, gente. É o verde? Virou xerife. Quantas vezes eu já falei pra ficarem longe desse lugar? A gente tava no meio de uma cena. Uma cena? Do nosso filme. Não podem filmar aqui. Mas é aqui que acontece o grande clímax. Essa é uma siderúrgica abandonada, senhor Rivera. Que vocês estão invadindo. Agora. A não ser que queiram passar a noite atrás das grades. Eu sugiro que você... A senhorita Cassel. E a senhorita... Dixie. Senhorita TMG Dixie. É isso verídico. Senhorita Gordon. Senhorita Christine Gordon. Sugiro que deixem o perímetro agora mesmo. E de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Coloquem os pés aqui na siderúrgica Cedar de novo. Nunca. O que o Jaime tem que fazer, gente? Ah, tem ali o Relotante. Arregaram, hein? A gente não sabia que tava fazendo coisa errada. Vamos sair. Opa, 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 Jaime. A gente tem um filme pra terminar. Eu sei. Mas a gente tem que obedecer o xerife. Ele é o xerife. Confia. Vem aí, ele não pode... E vamos obedecer as ordens do xerife... Piscadinha. Piscadinha. E é... Então se esqueçam de limpar aí. E agora, sem a câmera? Decepcionada. Então, acho que é isso. O que a gente vai fazer com uma câmera estragada? Pois é, né, mano? Fica puta aqui o cara da câmera. Vou voltar nesse aqui. Falta uma piscadinha, né? Confia. Confia. Não tem nem como mais gravar, pô, né? Estragou a câmera e vai apagar a câmera, velho? É foda, hein? Veto. Veto. Tá de boa. Eu tenho o Veto ilimitado, né? Funcionando ou alocação, eu acho que agora acabou, né? A câmera é só a gente consertar. Você não gostou da sua justificativa. O que foi que deu nesse cara? Ah, ele não é tão ruim. Não sempre. Vocês não vão obedecer, né? Sério? Vamos pensar em como terminar o filme quando a gente voltar pra garagem. Bom, espero que essa aqui, a parada de tirar os direitos autorais, tenha funcionado, né? Será que a música que tava no original, hein? Tá tudo guardado, senhor. E não tem que ter nenhuma gracinha. Vou colocar de olho. Sim, senhor. Não sei, mas essa é a melhor. Um que sabe que é a melhor, esse não sabe qual que é a outra. Primeiro a música do Gilmar. Ah, gostei da música. Gostei da música. Gostei da música. Gostei da música. Isso é um completo desastre sem tamanho. Para de fazer drama. A gente nem tem prazo de verdade. Quem precisa de um prazo de verdade? Quando cada segundo nos deixa cada vez mais perto do eterno e definitivo prazo de todo o universo. Sombrio. Eu até gostei. Aí, o que é isso? Ah, são as camisetas pra gente usar na filmagem. Surpresa. Peraí, vocês vão estar atuando. Então, só eu vou usar. É, você vai ser tipo, nossa embaixadora. Tá, sem chance. Oh, não abre isso aí. Eu ainda não tirei o filme daí. Não tava quebrada? É, a lente rachou, mas a gravação ainda tá inteira. A não ser que você abra. Oh, tá bom. Hoje foi bastante produtivo. Pensamento positivo. Cara, só me deixa ficar triste. Será que o xerife Green não tem nada melhor pra fazer na vida dele? É, sei lá, procurar por ladrões de verdade. Cedar Hills não é uma cidade conhecida por suas atividades criminosas. Não é bem assim, não. Teve aquela história do assassino em série. Não, pera. Calma aí. Quando foi isso? Ah, eu ainda era bebê. Não sei nada dessa história. Não, você ainda é um bebê. Ah, que era ele o bebê, né? Agora, seja um bebezinho bonitinho e conta toda essa história de assassino em série. Eu sei de umas coisas. Desembucha, mocinha. Começar, acho que é por isso que o xerife Green não quer que a gente vá pra Siderúrtica. Ah, é? Foi lá que tudo aconteceu. Então você sabe disso. E você não contou, traidor. É, porque eu sabia que você ia ficar desse jeito. Mas é claro que eu ia. Linda, me fala do assassino da Siderúrtica. Foi lá que tudo terminou. Mas antes disso, teve uma série de desaparecimentos. Sequestros. Assassinados. Ai, mas qual era o nome do cara? Será que a gente bota ele no filme? Ah, eu não sei se... Achei que tava fazendo filme por causa disso? Então, o Frank Stone tava matando pessoas lá na Siderúrtica. Tipo, na nossa Siderúrtica, onde a gente tava filmando agora mesmo. Essa é a teoria. O Frank trabalhava na Siderúrtica, mas acho que ele já tava nas últimas. Não devia ter muita gente por lá. Ela fechou logo depois. Sonar, quem foram as vítimas? O que você acha que eles estavam aprontando? Eu achei que eles estavam filmando justamente por causa disso. É estranho a diretora não saber disso, tá ligado? Ah, legal que eu tô bem na frente da bagaça aqui, né? Eu li o que sei aqui, né? Baixamento. Aqui não vai atrapalhar nada não, né? Mas na enquete aparece, né? As opções ali, ó. O que você acha que ele queria? Tem que ter um bom motivo pra ele matar um monte de gente, não é? Nunca teve nenhum tipo de confissão, então... Não dá pra ter certeza. Deve ter alguém em algum lugar que sabe disso. Bom, a gente pode, sei lá, perguntar pro Frank Stone. Hã? Bola de cristal, tá bom, Ouija, vão falar o quê? Na linha direta com a senhorita Bibi, os mortos estão perto de você. Tá bom, tá bom. Eu já liguei pra senhorita Bibi. Eu queria falar com a Mary Shelley, mas a senhorita Bibi achou que ela era minha avó. E aí ela não parou de falar sobre tomar sopa de repolho. E ela deu a receita? Ai, droga. Enfim, talvez seja melhor não desenterrar essas coisas. Se a história é antiga... As pessoas não querem mais falar dela. Tem repórteres que ainda ficam fazendo perguntas. E isso irrita todo mundo. Quando Sam Green virou xerife, tudo isso ficou pra trás. Ah, inquisitivo, o que os repórteres estavam querendo saber. O xerife Green parece se importar muito com isso. Votem aí, gente. Lembrando que aparece essa enquete ali, ó. Em cima do chat. Tá vendo aí que, pô, dá pra bem mais gente participar aí, hein. Um pouquinho voto. Participa aí, ó. Participa aí. Não é toda vez que a gente tem joguinho assim, né? Que chat dá pra participar, então é bem legal. Então... Vote já! Rapaz, 90%. O xerife Green com certeza sabe muita coisa sobre isso. Foi o Sam Green quem deu jeito no Stone. Ah! Ele também salvou um bebê naquele dia. A próxima vítima do assassino. Ele é o herói da cidade. Hã! Interessante. Chris, você tá pensando no quê? Vocês estão me ajudando bastante respondendo as minhas perguntas, mas... Eu tô achando que é melhor eu ir direto na fonte. Quê? Depois de hoje, eu duvido que o xerife Green vá querer falar sobre... Qualquer coisa ligada à siderúrgica. Nunca se sabe. Boa sorte com isso. Acho que aquilo na siderúrgica não é importante se der pra terminar de filmar com a câmera quebrada. Aí, por que não levar a câmera pra farmácia e ver se dá pra consertar? Mas... É, o quê? É. O lance é que eu meio que gastei o resto do orçamento nessas camisetas. Se vocês não conhecerem alguém que queira financiar o filme, a gente vai tá falido. É, professor! Você pode me deixar de castigo, pai! Eu não tenho 16 anos e nem moro mais aqui! Ah! Que? Ah, ahn... Você vai querer brigar também? Ué, não conhece não? Parece que... Ué, tá na... Já tá na casa dela? Não entendi não. Ai, ai, ai. Tá, e aí, gente? Vai ser Shoffing? Vou voltar aqui, ó. Shoffing. Ai, ai, ai. Pô, é engraçado que o Ted e o Ruanzo, os pingustos do chefe, tão voltando no isolado lá, né, véi? Ai, ai. Metei. E aí, parceira? Como é que estão as coisas lá no rancho? Ele bateu a cabeça pra casa? Você tá fazendo o quê? Nada, filho. Ai, ai. Mãe, por que o papai só sabe ficar cobrando? Sabia que ia ser um micro tentando pagar de jovem, véi? Eu não sou empregada. Eu tenho cara de empregada? É melhor falar que eu não tenho cara de empregada. Ele tá preocupado com a mamãe. Tá preocupado com ela bater as botas. Ah, é maneiro. Pô, parecia que nem conhecia. Você vai ser a própria empregada pela primeira vez na vida. Chocado, pesado. Mamãe vai ficar bem. E aí, gente? Usei o veto muito bem, né? O primeiro veto. Pô, como vocês escolheram ele tentando che-choffing, mano? Choffing, tentando che-choffing, tem coisa mais cringe que isso. Ai, ai, ai. Chocado, tô chocado. Não chocado. Como escolha, é só votar na enquete que tá em cima do chat aí, ó. Tá, não vou vetar, não. Vamos lá. Vocês querem ser bonitinho? Tá bom, pode ir. É, mas... Daqui a pouco a mamãe vai melhorar. Aí fica tudo bem. É, tá. Tá. Tá certo. Foi mal. Acho que eu tava precisando extravasar um pouco. Eu entendo. A última coisa que a mamãe precisa é ouvir a gente brigar. É verdade. É. E você tá mandando muito bem mesmo. É sério. Não sei o que faríamos sem você. Uh-oh. Ih, vai pedir alguma coisa, né? Lindo, cadê o alerta do Jaime? Ding, ding. O que é alerta do Jaime? É que o meu querido irmãozinho costuma ficar enrolando um pouquinho, sempre que tá querendo pedir um favor. Não. Eu só tô sendo sincero. Tá bom. Do que é que precisam? Ah, bom. É que a gente tá fazendo esse filme e tá quase no fim. Mas a gente precisa de um pouquinho mais de dinheiro. Claro que precisam. Qual a novidade? Ah, o que o Jaime tá querendo dizer é que a nossa câmera quebrou hoje. E que a gente precisa de grana pra consertar. Vixe. Precisam de quanto? Ah, tem que garantir, né, gente? Garantir, né? Ai, ai. Sobrar um dinheirinho, né? Vamos ver lá. O que vocês vão escolher, velho? Um dinheirinho pro lanche também? Mas não. Pra comprar mais bala também, né? Comprar seda. Só uns 10 ou 20 dólares. Deve cobrir tudo. 20 dólares? Desde quando isso é pouco? E quanto será que custa pra consertar uma câmera? Sério mesmo? A gente quer fazer uma coisa boa e coisas boas não são baratas. Cês precisam mesmo disso pra terminar o filme? Sim. Tá legal. Eu topo. Quem sou eu pra boicotar a arte? Não vai se arrepender. Ah, e a garagem hoje é minha. Que? Por quê? Porque eu preciso. Mas é nela que estão as coisas pra edição. Mas esse é o trato. É pegar ou largar? Ah. Ah. Tá. Trato feito. Não vai desperdiçar. Relaxa. A gente vai usar bem. Corria. Nossa senhora. Tudo bem aí? Você tá meio que balançando. Tô bem. Só que... O que que tem nesse sangue falso? Acho que a sua sangue normal sabormenta. Ah. Tava escrito pra evitar contato prolongado com a pele. Você lavou tudo na hora, né? Ah. Você não acha que ele seja venenoso mesmo, né? É um filme de terror, Jaime. Todos podem morrer. É sempre! Tomara que dê tempo de consertar a câmera antes que fechem hoje. Não sei se o cara da farmácia vai saber consertar. Aí. Pensa positivo. Não tem mais nenhum lugar na cidade pra levar. E? Que tal lá? Pensei que tivessem fechado o lugar. Deve ter inquilino novo. Essas lojas também consertam câmeras? Tinha um lugar assim perto da casa do meu avô. O dono consertava todo tipo de tranqueira. Não dá pra saber. Pode ter alguma sucata legal lá também. Descide, Chris. Ih. 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 Bom, essa farmácia aí... Pô, é estranho, né? Consertar aí, mas tá bom. Bom, esse aí eu vou deixar com vocês aí. Vai na fé aí. Que vocês escolher pra mim tá ótimo. Só vai. Só vai. Acho que essa loja de curiosidade pode ter coisinhas a mais, pelo visto, hein? O que é que eu vou lá? Eu fiquei bem curiosa a respeito dessa loja, tá? É essa aqui. Mostra o caminho. Com certeza vai ter algum carro esquisito lá, né? Vamos gastar grana com bobagem? Verdade, mano. Droga. Cara, eu sei que isso é impossível, mas parece que esse lugar tá aqui desde sempre. E mais um pouco. Que tirada boa. Para de graça. E se o dono for um assassino em série perturbado que sequestra adolescentes perdidos e transforma... É assim que o Zaza virou antigo? Parece que elas já viram dias melhores. Eles não vão colocar as melhores na vitrine, né? Vamos olhar lá dentro. É, por que não? Ah, que pena. É, já era. Ainda dá pra ir na farmácia antes dela fechar. E o que você tá procurando? Olá. Olá. Jabul. Valeu, pinho. A gente viu as câmeras. Estamos tentando achar uma substituta pra essa. É claro que estão. Por favor. É uma velha simpática. Confia, vai ficar tudo bem, gente. Ou vai fazer sopa com a gente, né? Ficar à vontade? Aqui? Sei não. Até que é... Aconchegante. Pra uma loja no Estado Capitalista falido. Deixe-me ver. Será que está... Entendi. Entendi. Ainda bem que ela vai distribuir o filme dela de graça, então, né? Ó. Cara, a máscara da coelhinha. Da que joga machadinho. O Robson ficou feliz agora, né? Não. Que coelho fofo. Crítica social foda, mano. Você lembra disso aqui, velho? Foi difícil uma vez que o negócio veio nas minhas costas o machadinho dessa aí, velho. Olha lá o bagulhozinho lá dos colecionáveis. Achei que já tinha ido para o saco, né? É o bagulho do bicho lá que fica invisível. Apareceu no trailer, né? Isso aqui. Eu não sei o que é isso, mas deve machucar. É sim, o... É, o... O jogo do... Os criadores do Until Dawn, no universo do Dead By. Parceria nova. Pera aí. É aquele que toca o sininho lá, fica invisível, né? Isso aqui tem a ver com a... Ah, tem aquele que... O Legião, eu acho. Usa isso aí ou não? Não tô maluco. Meio desatualizado nos assassinos do Dead... Dead Zin. Ah, essa TV tem, né? Um dos mapas lá, vem com algum assassino, foi? Não é com a Samara não, né? Quem ia querer ver esse show de horrores? Ah, é do de solo? Isso aí, veio com o assassino. O bonequinho do trailer perna aí. Ah, imagina abraçar isso de noite. É, eu acho que vamos achar o bonequinho do... Dos assassinos mesmo, tá? Foi do Hillbilly, agora do Trapper. Um... 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 Não tem mais nada Ah, o corvinho, né Que denuncia a gente Uma portinha pra gente entrar ali Caramba, quero ir pra lá, velho Jogo maluco Digamos que, hipoteticamente, ela encontre uma câmera pra gente Qual é o próximo passo? A gente tem tudo o que precisa pra terminar Menos a siderúrgica O sheriff Green vai ficar de olho no portão da frente Então não vai dar pra gente voltar lá Deve ter algum jeito de entrar lá A gente tem que terminar isso O antigo proprietário desse lugar Tinha um azar desgraçado Rapaz Chuma de texto Quem quiser pausar no vídeo depois Se ela vier correndo até a gente Com uma serra elétrica gigante E eu vou ficar bem chateado Mas que sorte É um ótimo item, com certeza Isso Eita Tá vinte Certinho Eu posso? Eu insisto É um item bem antigo Talvez a gente consiga fazer funcionar Mas não é exatamente o que a gente tava pensando, né? Uhum E tá vendendo por quanto? Ah, tem uma pequena etiqueta com preço Mas acho que esqueci meus óculos de leitura Por que não dá uma olhada? Vai mentir, né? Vocês não vão mentir, né, gente? Tá vinte, né? Vinte dólares Ó Achei que ela ia falar aqui Com preço menor Já que a venha não tá que se enxergar Mas e aí, gente? Vocês vão negociar, né? Vão negociar, né? Ou vão demonstrar apoio pelo comércio local Ai, ai, ai Bom, eu volto aqui, né? Tipo, dá uma negociada aí, né? Boa Hum Não sei não Eu acho que parece um pouco demais Pra uma coisa tão antiga Hum É que esse é um item muito valioso Então, infelizmente, não dá pra diminuir o preço Mas Talvez eu possa melhorar o acordo É um item raro Feito à mão É pra dar sorte Cara, pior que eu não duvido, velho Não duvido, velho Aquilo ali, será que naqueles negócios Que dá pra ver um pouquinho Um flash do futuro? Eu chutaria Mas, pô Mas se fosse só dentro do contexto do jogo ali Eu não aceitaria não Essa porra, velho Ai, ai Mas É Talvez ajude, né? Deve Dá pra usar isso como adereço Eu acho É, na verdade Ela não aceitava nem o fudendo Fechado Que ótimo Você, Barganha, conseguiu o espelho de bolso Agradeço muito Valeu por achar a câmera pra gente Não foi nada demais É mesmo uma alegria ver jovens Tão apaixonados pelas artes Pois é É, a gente é Ou será que a gente acabou de amaldiçoar o grupo, gente? Eles deixaram a câmera velha? Por quê? Ele pegou o filme Pera, pessoal Ai, eu sou uma idiota Falei pra minha mãe que ia levar leite na volta pra casa Ah, você quer que eu... Segura isso Eu já volto Pera, Chris A gente gastou o dinheiro todo Reserva de emergência Reserva de emergência Fear Trap Olha qual que é o bug que tá dando na enquete aí, gente Mas lembra aí que geral pra votar aí, hein Pra não... Esquecer aí, gente Não esquece de votar, hein Parece que a gente tem jogo que o chat pode participar assim, ó Então, aproveita aí Não é isso Parece não, mas tem que acertar o maluquinho Outra criança desaparecida Tomara que encontrem ela O que é o nome? Anne Baker Legal, né? Legal, pô Ah, legal Massa mesmo Nossa O ar e o mar Tô atirando Mano, ela tá com o cabeção na frente, gente Assim, tá ligado? Vai pra ela tá com o cabeção na frente? Ai, ai, ai Tentando quebrar um pouquinho mais aqui Pra gente ter mais espaço Ou isso aqui era bom porque protegia a gente Eu acho que não era pra tá com o cabeção aqui Era, gente Eu tenho que tirar esse negócio aqui Pra poder atingir os que tão na esquerda Pra poder atingir os que tão na esquerda ali, né Opa Opa Aê Peguei dois ali Um lá em cima, né Um Morre Atirando aqui Que nem doido Tem um rosinha aqui no lado esquerdo Que o cabeção dela tá tampando, velho Tirar pra todo lado aqui, ó Ó lá, ó Botezão lá em cima Demora pra passar Ainda tem um vivo aqui na esquerda Eu acho que acertou Opa Quase tomei o tiro Mano, na moral, velho Sai da frente Nunca que eu vou acertar aqui Que fica passando lá em cima, né Não sei se o da esquerda aqui ainda tá aparecendo Ah Pera Se eu segurar Não, mas aí eu não consigo atirar Tem um monte aqui na esquerda, velho Se eu usasse Puxasse o analógico Pera aí Vou usar o mouse aqui Ah, se eu usar o mouse Mas aí eu não controlo aqui o bagulho Nossa, com uma mão consegui, velho Ah, volta Agora encheu de novo Essa porra Foda-se Acho que não era pra ela estar com a cabeça na frente, velho Ai, ai, ai Vai trair o Jaime Pô, é filho do Sr. Green, velho Volzinho, cara O xerife Eu sou mais a rata de cinema Hum, eu acho que filmes não mordem também Ah, já as ratas? Ah, a gente vai fechar daqui uns dois minutos Então Ah, é, tá Me liga Que? Beleza, são vinte e cinco centavos Ah Cara feia É Não é todo dia que a gente vê tanta grana na biblioteca Na verdade não tem grana nenhuma É só trabalho voluntário Não é tão ruim se você gosta de ler, eu acho Hum, verdade A gente tem uma sessão de terror radical Não sabia que você era fã de terror Só de livros? Filmes e HQs também Qualquer coisa que eu consiga comprar Sabe, o Jaime, a Linda e eu estamos fazendo um filme de terror Na antiga siderúrgica de Sida Não brinca Seria ótimo ter uma pessoa a mais Se você tiver afim de algo assim Ah, claro que eu tô Mas Ah Meu pai sabe que vocês estão indo pra siderúrgica? Hum, tá fedendo Eu vigia aquele lugar como se fosse um gavião Ah, é A gente encontrou com ele hoje Nós vamos voltar escondidos pra filmar o resto Né, ele ali atrás? Cara Eu adoraria participar disso Participar de quê? Ei, pai Sim, a Kree estava me contando sobre um... É... Sobre uma arrecadação de fundos Pra exibir filmes Na biblioteca Uhum Tá bom Quer uma carona? Ah, claro Deixa eu só pegar minha bolsa Acho que ele não engoliu isso aí não Chris Desculpa por ter sido meio duro com você e seus amigos Eu só queria ter certeza que estava me levando a sério Eita Apareceu três pra vocês aí? Pode ser até quatro, né? É, lá Vamos ver E aí? Ah Vocês estão ligeiros Tá meio agulhinho Tá perguntadinha, né? Por que não? Por que não, né? É É, você não usa má que pode ser duro às vezes, né, véi? Ah Tá bom Mas você tem que me falar uma coisa É verdade? A História lá da siderúrgica? Que? Você sabe A história verdadeira Oh, é A verdadeira história Hum Claro é É tudo verdade Mas tem uma parte que ninguém nunca... Qual? Ah, não Eu não posso Ah, qual é? Tá doidinho pra contar Tá bom Mas você tem que prometer guardar segredo Ouviu? Palavra de honra A siderúrgica faz Ferro fundido Isso dá um trabalho Fudido Boa Você me pegou Eu mando bem Tudo pronto? Você cuida? Ei, ei, ei Posso te levar de volta à siderúrgica sem ele saber É só me pedir Vamos fazer um filme Eu usei várias máscaras ao longo dos séculos A doutora Augustine Lieber Era uma profissional renomada e digna Frank Stone confiou em mim Ele permitiu que eu mostrasse seu verdadeiro potencial Naqueles dias sombrios na aula psiquiátrica Veio agora Outro seguinte Outra linha do tempo Outra chance Admito que vender a câmera foi desonesto até pra alguém como eu Eles não tinham ideia do poder que tinham nas mãos Muito menos a crueldade que os esperava na siderúrgica Mas qual artista que se preze Não sofreria pela própria arte Peraí Como assim, véi? Ela é a entidade do bagulho? Se disfarça de tudo? Que porra foi essa? Ué A velha era o Augustine também, mano? Esse jogo tem co-op local só, Thales Compassiva, tudo bem Sonho ruim Ah, eu não falei Sabia que elas pareciam Porra, mas não parece nada, mano Parece não Pesadelo? Por quanto tempo eu apaguei? Eu nem lembro de ter caído no sono Quinze minutos? Uns vinte? Parece que foi um sonho bem intenso Espera O que aconteceu com o Augustine mesmo? Foi embora Embora? Ela disse que tinha uma coisa muito urgente no relicário particular dela Ah, e agora que todo mundo acordou Será que dá pra esquecer a Augustine um pouco E falar sobre o elefante de trezentos metros na sala? Trezentos... Ah O rolo de um filme costuma ter por volta de trezentos metros Ah Acho que todo mundo tinha uma carta na manga, né? Não é o meu filme Eu não, eu só trabalhei nele Não, dirigi Não tá nem na minha filmografia oficial Falou de como a gente tava escondendo as nossas partes do filme Ah Tá Levando crédito ou não, com certeza esse é o projeto mais infame que tá associado ao seu nome Colecionadores de filmes amaldiçoados passaram anos sem achar um rastro dele E agora tá todo mundo aqui Cada um com o seu pedacinho dessa obra misteriosa Não é pouca coisa, não Então, cada parte dessa forma o filme que você e os seus amigos fizeram, linda? Se não forem falsas, sim A minha não é E tudo aquilo que você disse sobre ser amaldiçoado? Fúrias assassinas, interrogatório da CIA, total dissociação da realidade Porque é tão raro que quase ninguém tem certeza É o que diz, hein? Se a Augustine quer as partes do filme que sobraram Vai ter que pagar o preço Por que será que ela quer tanto isso? Quer dizer, não é amaldiçoado de verdade, né? Eu prefiro não remoer o passado Estamos aqui, alguém quer comprar as nossas partes do filme É só isso que me preocupa agora A procedência sempre conta muito na hora de fazer uma venda A intenção também Eu sei lá, mas eu quero muito saber Por que a Augustine tá tão desesperada pra pôr as mãos nesse filme Bom, a primeira regra nos negócios é saber tudo sobre o seu oponente E eu não sei quanto a senhoritas Mas eu tava doido pra dar uma olhadinha nessa casa tão intrigante E a gente tem permissão pra olhar? O que acha a diretora? Quer ficar aqui sentada ou vamos dar uma investigada? Eu quero investigar, ó Ai, ai, ai Vamos ver, né? Vamos ver Agora fiquei curioso pra saber o que aconteceu com os amigos da Linda, né? Será que morreram? O que você tá esperando? Nossa Essa sala toda gosta de marcar presença, tá me entendendo? Eu sabia que a Augustine tinha dinheiro, mas não desse jeito Parece que você não pesquisou o seu alvo tão bem assim Nos negócios a gente não chama de alvo Isso é maracutaia, não um negócio Eu não faria pouco caso da minha pesquisa, se eu fosse você Tem muito burburinho por aqui que pode ser de interesse mútuo Falando sobre a Augustine, o que você sabe da siderúrgica mortal E aí, gente? Eu, Matheus, lembra aquele filme lá? Será? Até na Netflix lá? De gente que é convidado pra um lugar pra investigar também umas paradas assim de assassinato, né? Lembro bastante Pô, agora vocês foram lá... Ah, dá pra trocar meu voto? Ué, não Tá nos dois, tá? Tá bom Então me conta tudo o que você sabe da Augustine Augustine Lieber Colecionadora de artefatos culturais obscuros Ela se faz de empresária e tal, mas... Pensa a longo prazo com um monte de cartas na manga Bem misteriosa E? E desde que eu cheguei, eu tô de olho em tudo Observações, comportamento, decoração Tô montando um perfil Qual? A Lieber não é uma colecionadora qualquer Gosta do sombrio Do que é bem sombrio E faz de tudo pra conseguir Impressionante Tá Agora é a sua vez A minha vez do quê? Eu te contei o que eu sei E agora é a sua vez Acho que você já falou tudo Pouca coisa Mas a noite é uma criança Não tanto quanto pensa Vamos continuar procurando E eu tenho que admitir Essa é uma excelente locação pra um filme Ai, é foda Ai, ai Eu adorei a sua roupa, aliás Ah, valeu É italiana Bom, os sapatos são italianos E o cinto É sério? Agora esse som foi curioso Que conhece outro cara Que vende calças Daí eu peguei essa calça Com esse segundo cara Daí pedi pro outro cara Que eu conheço Ajustar E ele também Conseguiu o blazer Que é assim Uma edição super, super limitada Caraca, mano Mas quer saber? Claro Ela tá vigiando tudo, tá? Olha só lá São todos os cômodos da casa É, a segurança aqui Tá um pouquinho exagerada Isso aí não é O fornalha lá, velho Algo me diz Que a nossa anfitriã Tem muitos bens valiosos E gosta de ficar ciente Das idas e vindas De todo mundo Maquinário temporal Então, acho que ela viaja Um tempo aí Pro jeito, né? Ó Sei lá o que ela faz Mas, enfim Faz alguma coisa estranha Faz live Aí é top E aí A gente tem um pouco A gente tem um pouco E aí Tchau Ah, é. Vamos olhar os outros andares, boa ideia. Peraí, aguenta aí um segundo. O quê? Antes de continuar com tudo isso, eu preciso saber como conseguiram as partes do filme. Ah, bom, não é segredo nenhum. É, depois que a minha mãe morreu há uns meses, fui arrumar as coisas dela e encontrei. Eita. Ela é filha da Cris? De solteira ou... Era Bonnie Rivera? Eita, filha do cara, do Jaime. Como é que você sabe disso? Você é a cara dela. Você conheceu minha mãe? Muito tempo atrás. Ah, com o Cris, né? Com a Cris, né? Caraca, velho. O irmão mais novo dela, o Jaime, era meu melhor amigo. O tio Jaime, eu... Esquece. Nunca conhecia ele. E eu não sabia que a Bonnie tinha falecido. É uma roqueira lá, né? Foi tudo bem, de repente. Nossa. Mad, isso é... Muito triste. É tão... Comovente. Será que a Cris e o Jaime não ficaram por muito tempo juntos? Não? Será que ela fugiu com o filho do xerife? Foda, hein? A mãe dela... Ajudou a financiar o filme, velho. E é foda, hein? Com os 20 dólares lá, velho. Sinto muito que tenha passado por isso. Nunca é fácil perder quem a gente ama. Valeu. A minha sorte é que eu já tô calejada. Bonnie. Eu queria ter mantido contato com ela. Não queria saber de onde nossas partes do filme vieram? Eu imagino que você queira me contar. É claro. E? Bom, eu não posso contar de graça, né? Esse tipo de informação custa bem caro. Qual o seu preço? Quer saber? Vou pensar bem e te falo. Tá no cu, então. Vamos lá. Chato. Vamos deixar ele morrer, gente? Ai, ai. Depois a gente pega o filme e investiga com o que ele conseguiu. Não é não? Estátua legal. Olha ele aí de novo. Mas acho que falta um pedaço. Ah, que tipo aquele martelinho que a gente tá lá, marretinho, era dele, velho. Tá ligado? Que tem lá pra... Pagou de colecionáveis lá? Nossa, pela semelhança, deve ser a família da Agostini. Isso, ou ela adora fazer cosplay. Ou é ela, né? Outro. Todas as pinturas, tá, né? Lixo sensacionalista. Lixo sensacionalista. Foi o Sam Green que pegou o Frank Stone, não o prefeito. Eu escreveria um livro melhor. Nossa, quem levou a... Tipo, um herói foi o xerife, que era na época o xerife lá, né? Chefe do... Nossa, velho. Nossa, velho. Olha lá. Rapaz. Inacreditável, hein? Contado pelo homem que impediu o xerife Lloyd. Tem que o velhinho lá falou, né? Que não prestava, né? O xerife lá. Rapaz, olha aí. Nossa, pô, é tudo mentira aqui, né? Velho safado, mano. Quer dizer, nem sincero, velho, mas... Suponho. Ó, já que parece que se aposentou logo em seguida, né? O Sam Green virou... Quer dizer, eu não sei se foi logo em seguida, mas pelo menos nos anos 80 ali, aparentemente. O Green que virou xerife. Um mecanismo pra gente dar uma zonhada ali, velho. Ué, quem tá aqui? Maletinha dos colecionáveis lá. Será que eu tinha que ter achado lá na siderúrgica, né? Ter colocado aqui, a gente pegava e colocava na estátua? Tem um trato ali, velho? Poxa. Será que tinha um lado pra gente ir lá, mas aí foi pro outro que não dava mais pra voltar? Não, Kakarot, que é um... Não é continuação de nada, não. Poxa, agora fiquei triste, hein, gente? Eu acho que se pá era isso, velho. Tá até marcado na parede, né? Tá parecendo Resident Evil isso aqui, né? Tá parecendo Resident Evil isso aqui, né? Tá faltando uma paradinha. Você é tão Resident Evil, né? Tá falando da mãe? E o que você ia fazer se tivesse aqui no meu lugar? Ué. Você ia se divertir pra valer nesse lugar. E depois ia me expulsar pra poder ficar com o lugar só pra você. Tá falando da mãe? Com quem tá falando? Hum? Ah, não, eu... Eu não tava... Deu pra te ouvir? Eu tava falando com a minha mãe. Olha lá, gente. Oita. Com a Bonnie. Eu tava em Berlim, na escola, quando soube que ela ficou doente. Mas era época de prova e... Ela disse que era melhor eu deixar pra voltar depois. E foi o que eu fiz. Mas... Aí já era tarde demais. Ela morreu comigo do outro lado do mundo. Foi tudo tão rápido que nem parece que ela se foi mesmo. Daí eu... Meio que... Finjo que ela não morreu. Sua mãe era boa de papo. E como era? Ei, olha só isso. Isso foi no verão passado. Eu sei que você falou que já faz bastante tempo, mas... Será que pode me contar mais dela? De quando vocês se falavam? Ah, nossa. Bom... Ela era a garota mais intimidadora que eu conhecia. Mesmo depois que a conheci, Ela fazia tudo o que queria e não dava a mínima pros outros. É bem a cara da minha mãe. Alguma história boa? Hum... Ah, quero saber. Vou botar aqui, ó. Tem algo que nunca falei a mais ninguém. Ou então ali não é boa remover o passado. Vamos ver. Vota aí, gente! Escolhe aí. E o que que a Lídia deve fazer? 15 votos no Nostalgia. 16 a 0. 17 a 0. Olha a curiosidade, ó. 19. 20. Porra, alguém votou no lá só pra não dar os 100%. Maldito. É, tem uma coisa que eu não consigo parar de pensar. Nunca contei pra ninguém. Foi há muito tempo. Um bando de crianças fazendo um filme. O Jaime, a Chris e eu. O que aconteceu ainda é muito confuso, mas... Tem uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Nunca mesmo. Naquela noite, a gente tava voltando pra casa depois de comprar uma câmera nova. É. A gente passou em frente à casa dos Rivera. A porta da garagem tava aberta, luzes acesas. E o som mais incrivelmente horripilante que você pode imaginar. Tava saindo de lá em todas as direções. E lá o personagem. E bem no meio dele, tava bom. Acho que eu nunca vi alguém tão sintonizada consigo mesma daquele jeito. A única coisa que importava era aquele momento. E nada mais. Nossa, tá assim rolando tudo no cio. Ih, acho que a linda se apaixona pela bonita faixa. Nossa, é baixo, né? Aqui tá, credo. Ó, brincando, hein, Warlock? Beijinho pra vocês aí, velho. Valeu. É, é. Por isso que era um som horripilante, né? Ah, é, porra, mano. Olha. O que? Não tô vendo nada. Ah, ali. Vem ali. Ai, meu Deus. Tem alguém ali. Nossa, parece o Rio Billy, velho. Preocupada, pode estar atrás do rolo do filme. Agostini esperava algo assim. O que eu tô achando de jogar? Eu adoro esse tipo de jogo, né? Sempre quando tenho oportunidade de jogar um jogo assim, eu vou atrás aí. Desde lá da época do Until Dawn, passamos por vários outros aí. Então, já vim bem, bem, feito aberto pra cá. Bom, deixa eu ajudar a voltar aqui, né? Que se não, vão estragar o bagulho. Ó. Tenho a impressão que a Agostini sabia que algo assim ia acontecer. Ela colocou tanta câmera nesse lugar que dá até pra pegar um rato. A gente deve ficar bem com toda essa segurança. Tá, é. Então, será que é melhor achar a Agostini e deixá-la ciente? Mesmo que a gente quisesse contar, boa sorte pra achar ela. Olha, ela disse que é pro relicário particular dela. É um lugar pra guardar artefatos, né? Tem artefatos por todo lugar? Pois é. Então, se você tem um lugar privado pros artefatos mais especiais e mais valiosos, você não colocaria atrás de uma porta como essa? É um bom argumento. E então a gente bater? Eu duvido que alguma coisa passe por aí, incluindo barulho. O que faz desse o lugar mais seguro de todos. Há Agostini estando aí ou não? Tá bom. Tá bom. Fã, por que tão demorando tanto? Achei que a gente ia ter uma reunião antes de filmar. Já tamo com tudo na van. Eu li um artigo que fala que garotas não gostam quando os caras ficam reclamando de pontualidade. É coisa de controlador. Que? E precisa de um artigo pra isso? Só achei que a informação podia ser útil pra você. Não tô tentando controlar, Chris. Maldito que se atrasa, né, gente? Aham. Principalmente nas corridinhas. Fala um pouco mais baixo. Oxe, como assim? Não falou nada, tá ligado? Eu sei, será que foi erro de tradução? Ai, ai, ai. Deixa o corvo ficar empolgado, né? Ó. Todo mundo tem o direito de se atrasar? Não. Tem não. Acontece, mas não é o direito. Ninguém merece ter que ficar esperando, né? Google da galera, né? Dá pra encontrar sobre o Frank Stone, a siderúrgica, os assassinatos. A gente tá diante de uma puta mina de ouro. Parece que foi um dia produtivo. E... Sim, eu tive a ajuda do meu, é... Assistente. É um prazer ajudar. Oh! Lembrei de uma coisa. Agora que você se tornou um membro oficial do time, tem que usar nossa camisa. Uau! Isso é... Isso é incrível. Eu... Eu tô honrado. Se quiser vestir a camisa, tem que merecer. Eu juro que eu vou ser o melhor produtor auxiliar que vocês já viram. Assistente de produção. É, com certeza. Que beleza. Nossa. Espera. Cadê o xerife Green? Ah, é, então... Meu pai nunca curtiu muito essa história. Mas foi ele que pegou o cara. Foi. E o xerife Cusset levou todo o crédito. O pessoal daqui sabia o que tava rolando, mas... Deixa eu ver isso. É uma retrospectiva de 10 anos. Eles entram nos detalhes sórdidos que a imprensa acabou deixando de fora. E o meu pai leva mais crédito também. Isso não é pouca coisa, não. A gente tá fazendo o filme no mesmo lugar que tudo aconteceu. É incrível. Pô, achei que eles tavam fazendo o filme lá justamente por causa disso, pô. Por que que eles tavam fazendo lá? Só porque assim... Então agora vai ter que mudar a história, né? As insonções eram pessoas reais, acho que não. Aí fica na mão de vocês. Pô, acabei de achar uma maneira, velho. O filme ele ousaria. Vestia a camisa do time nela. As vítimas do Stone eram... Pessoas reais. Essa era uma pessoa real. Era. E daí? Sei lá. Uma coisa é falar do assunto. Outra é encarar a foto da pessoa. E agora isso virou um problema pra você? Não é um problema, é só... Meio esquisito. Você parecia, tipo, empolgadaço quando eu cheguei aqui. O que que rolou, cara? Nada. Eu só não quero... Explorar as vítimas ou qualquer coisa assim. A gente não vai explorar as vítimas do Stone. Eu só tô interessada no potencial da locação principal. É assim que se faz um bom filme. Vocês vão botar os dois pra tretar, gente? De terror? Suspense. Suspense. O negócio tá meio mal calibrado aqui, parece. Ah, vocês vão dar uma amenizada agora, né? Entendi. Entendi. Tá, é. Não querem deixar com a mão? A gente só tem uma chance. É. Então, não vamos foder tudo, né? Eu também iria no ar. Podemos ajudar? Não. Eu e o Robert vamos ver se tem outros lugares bons pra filmar na siderúrgica. A gente vai ir. Tá tão na do... Como que é o nome dele ali? O greenzinho? O verdinho? Os jornalistas não esquecem do Frank Stone. Aqui. Que tal começar com isso? Então a gente quer referências ao Frank Stone. A gente quer qualquer coisa que mencione locais específicos na siderúrgica que podem ter ligação com o Frank Stone. A siderúrgica é enorme. Por isso eu tenho certeza que tem alguma coisa que a gente não achou. É bem provável. A gente vai achar. O cara já era tranqueira, né? Mas parece que foi a Ushin que liberou ele, né? Com a história dela. Aqui. Dá uma olhadinha. Siderúrgica... Aposto que ninguém ficou triste com isso. Fala do Frank. Não, mas fala de como estava a cabeça dos operários. O povo estava deprimido. Fechado em 1967. Há alguns suicídios. Na siderúrgica? Não, na siderúrgica. Mas o povo que trabalhava lá, o que foi demitido. Caramba. Foi um ano ou dois antes dos assassinatos. Não parece um bom... Será que a Linda tá legal com esse lance todo do Frank Stone? E vários antigos iguais a esse. A siderúrgica ia de mal a pior. Mas se não menciona o Frank? Eu não sei. Tá tudo... Conectado. A ele. A como ele era. Ou por que ele fez o que fez. Ou... Sei lá. É sua opinião de especialista? É só um palpite. A siderúrgica ficou meio que aberta até... Quatro anos. O que é isso? Eu peguei um desses hoje também. O que é isso? O Bituários. Lá da época dos assassinatos. E de um pouco antes. Ah, bem pensado. O efeito Ink-Doo. Deixa eu virar a página. Sei lá. O livro fala de várias versões de uma mesma pessoa que nem a Augustine. Ô caramba. A gente podia pôr a fita aqui, né? É. É. Eu lembro direitinho disso. Acho que nunca vivi nada como o que eu vivi naquela noite. Nem antes, nem agora. E eu acho que eu nunca vou viver de novo. Porra, eu não sei nem se eu teria saído dessa vivo se não fosse o Sam Green. O cara é um herói. É uma vergonha aquele xerife imprestável levar ao crédito. Uma vergonha enorme. Ele até desistiu de achar o Stone na siderúrgica. Mas o Sam Green não era tonto. Ele falou pra mim que a gente precisava procurar em cada maldito canto daquele lugar. E se a gente tivesse demorado mais um segundo, teria um bebê lindo a menos no mundo. Ou pior. O Sam conseguiu derrubar o Stone na hora certa. Foi coisa de filme mesmo. Hum. O veinho, né? Que tava com a gente lá. Tava mal desconfiadão, mas no fim... Ninguém duvidou da história do meu pai. Uau. Depois viraram amigos. Meu pai fez um discurso quando o Sr. Holt morreu. Sim, morreu. Então tá aí, gente. Ó, desculpa ter desconfiado de você, velhinho. Olha lá, mais de uma vez aqui, né? A gente conta aqui, mas nada, né? Será que já era pra gente ter encontrado mais coisinhas, velho? Pô, tá bugando, né? Acho que não era pra estar assim na frente, né? Acho que talvez falar com a Linda aqui a gente dá... Continuar a parada, né? Vamos continuar, gente? Vamos. 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 Ah, a obsessão dela pelo Frank Stone é intensa, por isso me preocupar com o Robert. Tá coçando a cabeça, tá coçando. Será que eu engano com o Grud dele só um dia depois de se conhecerem? Ela nem sabia que o Robert existia e agora estão assim. Eles são amigos, Jaime. Mas amigos, às vezes, também querem algo a mais. Algo mais apaixonado, algo mais... Tá, chega. Acho que ela gosta dele, hein, gente? Eu andei pensando em uma coisa pro filme. Dá uma olhada. O que que é tudo isso? Bolei uma cena nova pra filmar. Você escreveu? Sim. A Chris? Contei pra Chris ontem à noite. Ah, ela curtiu isso? A gente só afirma se der tempo. Legal. Essa sala da caldeira é o local perfeito. Mas eu nem ia saber desse lugar sem a pesquisa da Chris. Olha, se eu vim aqui, ó. Eles não deviam ter perdido o tempo, todo esse tempo. Vou deixar na mão de vocês aí, que tanto faz. Né? Tanto faz. Nossa, vocês foram censurando? Ih... Sei não, hein. Sei não, hein. Bugou faltando um segundo? Cadê as opções? Ah, não abriu as opções. Ih, acho que bugou. Então fala as opções aí, gente. Fala as opções aí. Acho que ali deve ser a A. Aí o outro B. E esse aqui C. E já sai com a porcentagem, então? Já que vocês nem votaram, velho. Encorajando. O que mais? Ah, vou aqui, então. E se não bugou? É... Bugou... Pesado. Bugou pesado, gente. Ih, rapaz. Bugou... Foi pouco, não, viu? Pera aí. Tá ligado. Tá ligado. Será que eu engano com o grude dele só um dia depois de se conhecerem? Ela nem sabia que o Robert existia e agora estão assim. Eles são amigos, Jaime. Amigos, Jaiminho. Mas, amigos às vezes também querem algo a mais. O Heitor está preocupado, é o Heitor e o Jaime. Algo mais apaixonado? Algo mais... Tá, chega. Eu andei pensando em uma coisa pro filme. Dá uma olhada. O que é tudo isso? Bolei uma cena nova pra filmar. Você escreveu? Sim. A Chris? Contei pra Chris ontem à noite. Ah, ela curtiu isso? A gente só filma se detendo. Legal. Essa sala da caldeira é o local perfeito. Mas eu nem ia saber desse lugar sem a pesquisa da Chris. Vai só aparecer de novo, né? Vai só aparecer de novo, né? Vou escolher um aqui pra ver. Ai, 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 ai. É... Ó, vamos ver se vai dar agora, hein, gente Se não, eu vou ter que tirar E aí, né Não adianta, eu escolhendo também não tá dando Não foi, né? Porra Então vou fazer o seguinte, vou tirar essa opção, por enquanto E depois tentar colocar de novo, né? Mas que bela bosta Ah lá, vamos ver, ó Ah, é diferente, né? Não fica aqueles roxos lá Ô, caralho, não era esse, né? Como é que eu esqueci? Pô, escolhi errado, né? Pô, vocês não podem deixar sozinhos, né? É uma foto do Frank Stone Olha só a data Ah, é O quê? Isso é antes dos assassinatos, antes de saberem que era o Frank Isso é sobre a siderúrgica É tipo um artigo pra atrair o interesse de novos recrutas E o que a gente tem aqui? Olha a legenda Operário Frank Stone, oficina de usinagem Na mosca Oficina de usinagem A gente tem que filmar lá, tá decidido Esse é o lugar É perfeito Então, bora lá? Bora Beleza, gente Peguem suas coisas Tá na hora de sair e filmar essa porra toda Vamos lá, vamos lá Tempo é dinheiro Bora fazer um filme A mãe da medicine E no que é que esses espertinhos estavam trabalhando? Olá Interessante Bom, a gente sabe que ela ficou viva, né? Pelo menos a Bonnie, né? E a linda, claro Como é que ele colocou a camisa? Senhoras e senhores Eis aqui A Ciderot É Olha ela aí Tá vendo o córrego lá embaixo? Seguindo ele vai parar bem na entrada secreta Não tô vendo É por isso que é secreta Essa música é nerd do Dead By? A gente não tem que fazer isso Sim Temos sim Vamos? Não, cuidado O primeiro passo é tranquilo É isso Por aqui Tá Eu vou fazer o seguinte Acho que aqui deve ter dado um save, né? Não vi Mas Deve ter dado, né? Vamos Ligar a parada de novo E ver, né? Ou eu abandono vocês Ah, é Oh, não Achei que ia voltar ali já Pô Vai ver Vai fazer toda a cena, né? É Pode Senhoras e senhores Eis aqui A Ciderot É Olha ela aí Tá vendo o córrego lá embaixo? Seguindo ele vai parar bem na entrada secreta Não Não Tô vendo É por isso que é secreta A gente não tem que fazer isso Sim Temos sim Vamos? Cuidado O primeiro passo é tranquilo Castelo diferente, né? É isso Por aqui Não dá tempo, né? Quando é sem a escolha aqui O chat é bem rápido ali Pagasta, sabe? Se bem que eu nem sei nem vestir a timer Respira Acho que tinha, né? Eu tô doido Nem acredito que vamos ver o lugar onde o Funkston realmente matou aquelas... Tá legal Tem dois jeitos de entrar no bueiro daqui Um fácil e um difícil? Os dois são de dificuldade média Então fala do médio 1 primeiro Bom, o médio 1 é escalar o portão ali, ó E aí é só disparar em linha reta pra entrar Mas aí a gente para perto da rota de patrulha do meu pai E o médio 2? O médio 2 é cruzar pro outro lado pra se afastar o máximo possível do meu pai Nossa Mas também vai demorar um pouco mais Os dois são bem médios Bem médio mesmo Então? Qual vai ser? Médio 1, médio 2, gente? Ai, caraca O escalar tem risco do policial pegar nóis, né? Rapaz, que funcionou, né? Atravessar, acho que eu tenho que ficar apertando o botão ali E provavelmente vou cair, velho Porra, mano Acho que os dois é ruim, né? Eu volto em escalar, talvez Tô com medo desse atravessar, né? Será que eu veto, velho? Será que eu veto? Não, não É que eu acho que os dois vai ser ruim O outro policial pode pegar a gente Mas acho que vai ser mais seguro, né? Acho que ninguém vai morrer, né? Se cair ali Vou vetar, não Vai ficar tudo bem Só virar o Mitchell E atravessar Aí Eu não quero me meter em crenca também Então, melhor seguir É Vamos lá Acho que vai ficar tudo bem Tá bom, né? Tá bom, né? Mas é meio que o lance dele Antigamente Nada destruía mais rápido Uma conversa amigável Como alguém chamar o meu pai De herói de Cedar Hills Lembro que ele não quis dar entrevista Para aquele perfil Que fizeram para os 10 anos do lance Mas tinha o título maneiro Qual era o título? O homem que tirou sangue de pedra Caralho Eu acho que ia dar um bom título Para o outro filme Ah, porque era Frank Stone Entendeu? A gente ficou jogando umas ideias Só improvisando, sabe? Legal Vamos terminar um filme de cada vez Belezinha? É Olha lá a caixinha lá de novo O Fermi Tem em mente A diferença é a skin, né? Parece velha São deluxe Jogo DBD? Não Necessariamente Mas No mundo DBD Espera, sério? Não Mas Ela nem sempre foi tão Bonnie Que? É que ela era meio caretona Fazendo fogueiras Em siderúrgicas Abandonadas Qual o problema? Só que não parece coisa De gente caretona A Bonnie era presidente Da iniciativa Faxina do Colégio Cedar Hills A gente vinha catar Todo o lixo Que tinha vindo da estrada Para cá Ah Caretona mesmo É, então Saiu hoje, gente Até esquecido também Sexo, drogas e rock'n'roll Adoro um final feliz Aí sim Vai ser com sensor de movimento Perdi um personagem importante Assim Ai, 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 ai Que trauma Tem daqui Jogo Aqui, maldito controle Chris Gordon Outra vítima do Frank Stone E da gravidade Nem brinca com esse negócio De gravidade Mata mesmo Aí um dedo Dedo do meio Tatuado Tinha um dedo Avisa o The Last Vai na live do The Last Fala Assim que você achou um dedo Eu vou postar como vídeo No YouTube Depois Eu não Abri hoje Pelo menos essa Primeira parte Eu não sei se eu vou zerar hoje É curto, né? Vou deixar como vídeo Vídeo Porque o último vídeo Como vídeo Na aba vídeo Tá o final do Do Judgment, velho É um vídeo que foi muito mal Enviu, tá ligado? Aí deixar aquilo ali Por último É foda Sei lá Se alguma Empresa Entra lá Pra Tipo Alguma coisa de parceria Ou mandar ok E olha aquele último vídeo lá Fala Meu Deus Não entra na aba De live Tinha que colocar uns vídeos lá Pra disfarçar Tá ligado? Alguma coisa que dê um pouquinho mais, né? Aquilo ali Tá ridículo Não sei se isso aqui vai dar, né? Mas vai ser uma tentativa, né? Esse lugar É irado Então todo mundo que tá Assistindo aqui na Twitch Depois vai lá Deixa rodando no YouTube também Pra ajudar Ai, velho O negócio lá Tá feio demais, né? Não sei se é aquele canal ali Acho que não tem mais ritmo Ai, rapaz Bom, foi tranquilo, né? Ter vindo por esse caminho, né? O chat me ajudou Muito obrigado, chat Tem certeza absoluta De que é seguro E que a gente Será que eu falei Hélice tiratória? Não prometo que não vai rolar Mas Pelo menos vai dar pra ver as hélices Antes que te despedacem Olha a lanterninha do Dead Olha a lanterninha do Dead ali Valeu Trouxe pra todos? Né? Aí, ó Ah, bom Lanternas Meu caderno Umas canetas Umas barras de cereal Três ponchos Kits decorativos Abridor de garrafa Filtro solar Panelas portáteis E utensílios Cara, não é por nada não, mas Cara de louca dela Mas o Robert aí Muito mais útil Do que o Jaime, né? Pelo amor de Deus Já era Casa caiu pra ele Filtro solar à noite É bom Que o sol bate na lua E reflete nas pessoas Pode queimar Muito quente ultimamente Achei que o ponto Eu tinha que desligar Porque Mano Puta fuck, velho Eu não consigo sair Mano Ah, se mexeram agora Tá preso ali Ai, ai, ai Ué Por que, Mariano? Boa noite A gente tá bem embaixo Da siderúgia Mas a resposta Nem eu sei Joguei quase nada Você nunca falou com o seu pai Sobre aquela noite? Que noite? A noite dele aqui Com o Frankston Então Teve uma vez Quando eu era pequeno Deixa eu pôr o dedo aqui Eu tinha bebido bastante E ainda que Vocês tem que botar Ou já vai Ah, será que agora Eu vou poder achar O Martelinho lá, gente? Que não deu pra pegar Com o policial É que depois Como que eu ia pôr na caixinha, né? Vai, achamos aí Do bicho lá Que fica invisível Quem será que deixou isso aqui? Já que Acho que era pra A gente ter achado O terceiro, né? Olha lá Não, o segundo, ó Isso aí, né? Caipira Ah, e tem a historinha Do assassino Ah, Macmillan Esteve lá Top Ah, que os anos, ó Não tem dúvida Anos 60 Anos 80 E 2024 Não tinha certeza De que ano Que A gente estava no presente, né? Tudo, sei lá Pô, isso aqui Vocês falam Que parece com a vela Lá da loja Pô, vocês estão de sacanagem, né? Um, mano Vocês falam que é parecida Escravam assim Com certeza absoluta Tá louco, mano É verdade Eu vi ali, ó O branco dos olhos É bem parecido Tá louco, cara Tchau, cara Tchau Olha o barulho do gerador Não parece? Eu não tenho certeza sobre a nova cena da Linda, mas se eu der carteirada de diretora, ela provavelmente nunca mais vai falar com... Olha o joguinho de terror, essa lenda antiga aqui, o que? Galpão de fundição, isso é bom, isso é bom né, a sobrevivência, né gente? Melhor falar com o Robert... Ah, mas pera aí... Brancaram, mas achava que a gente pegou, pelo jeito... Um funúncio aqui né, triste Pô, vocês achando estranho que não dariam esses bonecos dos assassinos pra criança? Pô, as crianças hoje agora não curtem só aqueles bichos esquisitos de Five Nights, esses Sonic, mas outro bicho meio de terror aí, velho... Sei lá, a criançada de hoje em dia é meio doida... Olha esses negócios de terror aí, velho... A cabeça de sirene... Eu até gosto de saber pelo que ele passou... É, pode pleitar essas vagaças aí, velho... Entendi... Ele não falou como se eu fosse criança... Como filho dele... Eu pude ver como ele é de verdade... Ele me mostrou as cicatrizes... Sabia que ele ferrou o ombro daquela amante? Bem feio... Até hoje não funciona mais direito... E nem vai melhorar... Ah, quando focou no... Cara... Eu não sabia que eu tinha sido... O gancho né... Tão pesado... Ele me falou que teve que enfrentar o Frank Stone cara a cara... Bem aqui na siderúrgica... Na sala da caldeira na verdade... Fala sério... O que mais ele contou? Só que... Ele... Viu coisas que ninguém deveria ver... Ou saber... Nossa, como assim? Sempre que eu mencionava o assunto... Ele ficava com um olhar... E eu não queria ver ele daquele jeito... Parece decepcionada... Certo tá pra lá né... Mas... Não... Não... Aqui... Mas que bom que você tem uma relação boa sim com o seu pai... Também acho... Acabar me perdendo né gente... Ah... Aqui acho que só voltou parece né... Não... Sei lá... Tão preso... Tô lendo... Você não tinha que viajar amanhã... Tinha que arrumar as malas não... Tô perdendo tempo aí... Eu não tô os Zorinx não gente... Tô vendo o que que dá pra gente fazer né... Vai que encontrar o... Negocinho... Pega... Pega... Vai nos outros caminhos... Pô... Onde é que o mano vai viajar mesmo... Tá zoando... Posso ficar fugindo da polícia cara... Por isso que ele vive viajando cara... Toda semana até... Aqui o negócio né... Não pode ficar uma semana no mesmo endereço né... É... Vai viajar duas vezes né... Cara é bom... Pode deixar dessa vez né... Pode deixar que eu não vou contar pra polícia não... Nem pra interpópio... Ai tá fugindo da pensão... Olha lá ó... Martelinho ó... Lembra? É... Era pra colocar aqui... Será? Ah não é tipo um machado né... Ih rapaz... Talvez era pra tá aqui pra salvar nós né... Passei tinha um negócio no chão... Não fala da lâmpada que queimou não né... É disso que você tá falando? Ah não... Ah aqui o cap do policial... Tá aqui até hoje mano... Caraca... Acho que era esse né... Acho que ele guardava esse tipo de coisa melhor... Aposto que ele guardou... Por outro lado... Eu entendo ele ter deixado aqui... Pode nem lembrar mais isso aí velho... Nossa tá inteirão ainda né... Quase... Ficou 17 anos ainda... Eu adoro uma vista como essa... Algum plano pra depois da formatura? Ah... Eu ainda não parei pra pensar... Diferente de você... Por que você acha que eu pensei? Eu só sei... O filme... A direção... Tá no seu sangue... Esse Robert aí... E o Jaime nada né... O Jaime já... Já entregou já mano... E no seu sangue... Você quer ser policial que nem o seu pai? Sem chance... Eu também curto filmes... Principalmente filmes de terror... É por isso que eu queria ajudar... Ah... Eu achei que você só... Gostava de andar por siderúrgicas assombradas... Você acha que não é assombrada de verdade? Não é... Deixa isso... Mas convenhamos né... O Robert é bem mais legal né... O Jaime... Deu ruim pro Jaime mano... Já era... Ainda mais que gosta aí... De filme de terror que nem a... A Chris né... Tem que trazer as ferramentas... E as minhas que tá na caixa lá né... Sei lá... Não tem de direito esse lance do colecionado desse jogo não... Não sei se uma segunda jogatina vai tá aqui... Depois de pegar o bagulho... Vai mudar alguma coisa... Sei lá... Acho que é isso... Lá em cima... Agora que não anda mais rápido que isso aqui em baixo... Uma chance para voltar... Ainda bem... É... Robert... Você é genial... Você mandou bem... Com... O boeiro... Valeu Robert... Vai gente... Chega de ficar puxando saco uns dos outros... Mais uma cena e a gente termina... Uma cena... Não sombra... Olha a wife... Deixa ela e ajudar... OK, assim... T ச cria... Eles estão divulgando o bambou... Além doерьāmahn... Um enquanto passou aqui... Ouvi uma esposa musla... e corta como foi para você acho que deu certo sabe o que significa não é e a gente terminou siderúrgica mortal arrasamos pessoal ai 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 ainda temos mais uma cena a cena dela lá né apareceu pra vocês aí então acho que não bugou será que a chris vai aceitar a ceninha lá eu acho que ainda falta uma cena antes de finalizar oficialmente peraí qual é a última cena ah é tá verdade a linda propôs filmar uma cena para explorar o nosso passado dá mais substância né é eu acho que pode funcionar mas estão interpretando irmãos qual é com a nossa química ninguém vai engolir essa onde você queria que a gente filmasse a cena nova eu tenho um lugar em mente na verdade ah é a sala da caldeira né o que vocês acham eu acho que bora parece bom e sai daí a gente tá acordando lá velho eu não entendi esse lance aí eles são irmãos no filme e vão se pegar você bem? não entendi foi nada ah claro já vou tá meio estranho isso aí né sabia que a gente tá fazendo game of thrones velho não foi nada acho que eu não entendi não parece que tomou um susto o que foi? nada nada tá tirando o fato de que o Jaime viu um fantasma ali tá bom, não sou criança não existem fantasma mas vai ah, me larga, me larga, ah, me larga, me larga te peguei que bizarro, Bonnie bizarro é, como que ela chegou aí sem eu sou parte da equipe a gente não quer ajuda tem até a camisa ali então eu só vou ficar por aqui sem atrapalhar ninguém o set tá fechado pelo jeito não Jaime é, Bonnie eu acho mesmo que você devia estar ajudando o papai em casa agora você tem muito a resolver, sabe e e é só pra isso que eu presto ah, ah não não, não, não só que deixa ela ficar, pô qual o problema? vai ficar aí, pô volta aí, gente volta no bagulho depois não vai reclamar, hein das decisões dos outros, hein não votar tanto faz ela pode ficar eu não ligo tá, beleza eu vou ficar bem invisível só ajam como se eu nem tivesse aqui pensando bem, não ajam como se eu tivesse aqui mas tipo, invisível mas sabendo que eu tô aqui só que sem tentar fazer nenhuma palhaçada porque isso ia ser nojento então não façam nada assim na enquete em cima do chat aí, gente beleza vamos ficar de bobeira aqui ou vamos fazer um filme? tempo é dinheiro, né só tenta não ficar no caminho a gente ainda tem muito pra fazer e eu não trabalho bem com distração no meu set você quer dizer nosso é que você não voltou a tempo acho vai ficar ligeiro no próximo aí que vai aparecer a enquete aqui chama mais ardente gera o aço mais resistente Howardkinson Tester tá bom não vai ter nada por aqui e aquela chave, hein? quando que ela vai servir? vem, vem, vem tudo bem? não é é que foi bem aqui que meu pai ficou cara a cara com o Frank Stone eu sempre imaginei como teria sido mas agora que eu tô vendo com os meus próprios olhos não sei é diferente ficando gravando um filme gravando um filme jan adolescente, né? fazendo merda Ah, mas é um belo lugar para fazer um filme. Vocês acreditem? Tem fantasmas, bichos papas, essas coisas. Quer acreditar que aparecer alguma coisa aqui? Vamos abrir, tem um negócio ali. Quem diria, né? O Leon não tomava vinho no cemitério. Cara, era para a gente ter achado mais colecionais. Tanto que a gente achou essa caixinha, mas colecionava mesmo. Invadiu umas casas abandonadas. Olha lá. Até sem que ele vai voltar. Sem fulis, sem fulis. Sem fulis. Meu Deus. Brincadeira. Ai ai. Vamos falar com a Chris. Vai ficar spamando mesmo. Coisa chata. Assim que vamos fazer. Jaime, Chris, vocês começam aqui. Robert e eu vamos seguir. Bonnie, fica na retaguarda e tenta não fazer barulho durante a filmagem. Pode deixar, chefe. Beleza. Prontas para uma tomada? Luzes prontas. Som pronto. Jaime, Chris, tudo certo. E ação. Tem alguma coisa que você queira me falar? Porque agora é sua última chance. Tem, tem sim. Na verdade, não faz isso. Eu preciso. Não, não precisa. Sabe que não é verdade. Bom, eu me sentiria melhor se fosse outra pessoa. Quem mais está por aí? Mas não é justo. Ninguém disse que era. Eu já perdi a minha mãe e o meu pai. Eu não quero perder você também. Quem está sendo injusto agora? Pelo menos eu não estou sendo egoísta. Egoísta? Eu estou fazendo isso por você. Eu estou fazendo isso pelos nossos pais. Ah, sem irmãos é, mas então vamos pegar, né? Se eu conseguir, talvez ainda dê para salvar a mamãe e o papai. Isso é impossível. Nada é impossível. Tem alguma coisa aqui que não parece certa. Confia em mim? Eu... eu... Você confia em mim? Confio! Claro! Então você sabe o que eu tenho que fazer. Acho que a Linda gosta do Jaime, mano. E... corta! Linda! Foi incrível! Uma merda esse quadramento aí. Total, ela disse que eu estava precisando. E a iluminação? Estava ótima, valeu. Você ouviu um grunhido estranho no final? Pior que não, mas... Relaxa, a gente mexe no som na casa do Jaime. Ah, fome. Ela não comeu nada. Fome, eu fui. Ah, acho que ela está tão na dele. Sei não, hein, gente. Tem um botão que destaca os objetos em volta? Qual? Tem que ver isso aí, velho. Tem que ver isso aí, velho. Tudo bem? Tudo. Ah... Tem alguma coisa aqui que não me parece certa? Ah, peraí. Não foi assim que eu falei. Sei não. Achei bem parecido. Eu concordo. Eu concordo. Eu não saio por aí imitando vocês, seus palermas. Você fica me imitando o tempo todo. Eden. Já fico honrado só de entrar pra lista. Boa, galerinha. Ficou demais. Você acha mesmo? Melhor que metade dos filmes que vi em Nova York. Teve um que só tinha uma cena de 5 horas de um cara dormindo. Nossa. Sério mesmo? Oxe, era live de alguém? Ó. Pouco estranho, velho. Mas, para ser bem honesta... O que? Você achou mesmo que eu nem ia perceber? Ah... E o que eu estava fazendo? Você estava extrapolando a sua interpretação toda bizarra da vida real. Não estou entendendo. Sacrificar a própria vida pelo bem de um irmão e dos seus pais. Me parece familiar, com certeza. Quase como se fosse inspirado em alguém que a gente conhece. Mas, nossa! Quem seria? Não é justo, Bonnie. Ninguém disse que era. A ideia é fazer alguma coisa divertida. Não estou querendo deixar o pessoal infeliz. Pelo menos eu não estou sendo egoísta. Egoísta? Ihhh. Nem tenta inverter essa história. Que? Você não quer me falar como é nobre você fazer esse filme com a sua namoradinha, enquanto eu tive que abandonar a minha própria vida para vir cuidar de você e do papai? Era melhor quando você não estava aqui. Ihhh. Ihhh. Valeu, Manuel. Tamo junto, mano. Vamos dar um rolê com a Bonnie para dar uma amenizada aqui, gente? Porra, mano. Obrigado pelo primo, velho. Cara! Complicou aí, gente. Complicaste, complicaste. É foda mesmo, né? Cara aí brincando aí de fazer filminho e a irmã tem que cuidar do pai lá sozinha, velho. Foda, hein? Aqui no filme ele é o irmão que se sacrifica pela família, mas na vida real, né? Ai, ai. Entendi a indignação dela. Então... Eu só queria que você soubesse que eu adorei fazer esse filme com você. Tentando recuperar lá o tempo perdido. Quer dizer, com você. Não, comigo também. Você entendeu. Eu acho que a gente devia fazer algo especial. Eu acho que a gente devia fazer algo especial. Então, eu não sei se eu já tô pronta pra abrir o champanhe. Mas já terminamos o filme. Tá na lata. Terminamos a filmagem, é, mas... Ainda vamos ter que vender o filme pro povo. Tá bom, claro. Melhor continuar explorando enquanto ainda dá. Não sei se é uma boa ideia. A gente só tem que filmar alguma coisa que tivesse qualquer conexão direta com o Frankston. Qualquer coisinha que ele tenha esquecido. Todo mundo ia querer prestar atenção. A gente devia procurar a oficina de usinagem. Aquela do jornal. E aí, Chris. Já queria sacar a rolha do champanhe, né? É, foda, hein? Caralho! Tá vendo o quê? É bizarro. Eu não sei se dá pra descrever. Eu não sei se dá pra descrever. Deixa eu tentar gravar um pouco. É, ela tá filmando melhor que a linda já. Uou! Mas olha só isso. Merda! Vou ajustar a câmera, aguenta aí. Pode ir até o final? Deu certo? Tá, vamos lá de novo. Uou! Sei lá que merda era. Mas vai ficar irado no filme. Essa porta tá na oficina de usinagem? Só tem um jeito de descobrir. Vamos dar uma olhada. Para de vibrar. Ah, enfim, parou. Ninguém percebeu o rostinho ali, né? Ai, ai. Vai dar um quick time aqui, né? Deixa eu ficar ligeiro. O meu pai ia me matar se soubesse que eu tava aqui. Ia arrancar meus braços e minhas pernas. Achei que o xerife latia, mas não mordia. Se você é filho dele, aí ele late e morde. Não acha que é estranho ele ser tão obcecado por esse lugar? Acho sim. Tipo, ele sempre foi, desde que eu me entendo por gente. Eu nem achava que era estranho até eu ter idade pra perceber que todas as longas caminhadas que ele gostava de fazer de madrugada era pra uma siderúrgica onde ele tinha matado um cara. Talvez seja por isso que ele volte pra cena do crime. Talvez ajude ele de alguma forma. Apertei, sai apertando uns botãozinhos aqui, mas talvez não tenha nada aqui. Tipo, acupuntura, esoterismo? Não. Ih, rapaz. Era pra cá que tinha que ir mesmo? O nome, hein? Achei que era uma porta aleatória, velho. Peraí um segundo. Gente... É aqui! Não tá no hard não, tá no médio. É a oficina de usinagem. O que que eu botei no hard? Puta merda. É isso? Não, tá no médio, tá no médio. Nossa, Chris, você sabe mesmo encontrar as melhores coisas. Total. Bom trabalho, Chris. Vamos ver o que a gente encontra por aí. Isso? É. Você acha que a gente vai encontrar alguma coisa que a polícia não viu? Não. Eles sabem procurar. Deixa eu passar umas coisas. Olha isso. O trem? É. 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 É, no artigo. Sobrou o mínimo de funcionários. Tá todo mundo em jornada tripla. Sou o único que sobrou que sabe como funcionam algumas dessas máquinas. A laminadora, a cortadora, o sistema de transferência de carga... Falou o Franky Stone! Se o Franky era o único que sobrou que sabia usar o sistema de transferência de carga e aquele ainda tá suspenso, aposto que não procuraram lá. Não direito. Ah, bem pensado. Duvido que tenha algum cadáver lá. Mas não faz mal dar uma olhada, né? Isso se tiver como chegar lá em cima. A gente dá um jeito. Vem. O Hardner era o sacrifício. Ah, tá um sobrevivente, ó. Deve ter um jeito de subir ali. Deixa eu ver aqui nas... Configurations. Controles. Dois. 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 O elemento do saqueador, o analógico esquerdo. Não tem nada por aqui. Vamos lá. Isso deve abrir a porta né? A energia, dá para ligar algum gerador aqui? A chave, quebra o vidro aí. Esse easter egg aqui gente. Dá um susto para ele errar o skill test ali. Apertando o bagulho de caçador lá, nada parece feijado. Será que a gente vai ter que fazer igualzinho no jogo? Tá quebrado? Tá parecendo... Deixa eu dar uma olhada. Aí, eu posso te perguntar uma coisa? Ah, claro. Por que nunca me chamou para trabalhar no seu filme? Ah, hum. Olha, o filme é da Chris. Ela que decide quem entra. É, mas tipo, você sabe que eu sou fãzaço de filme de terror. Eu podia ter ajudado desde o começo. Ah, não é... Não sei, mas com o quê? Quer dizer, não foi... Não foi o quê? A gente tá fazendo um filme de terror, mas tipo... A gente tá fazendo um filme de terror, mas tipo... Sei lá... A ideia era eu fazer uma coisa junto da Chris, que é a minha namorada e melhor amiga. Tipo... Só nós dois. E a linda, né? Então... Eu tô só atrapalhando, né? Ihhh... Ai, ai, ai. E agora, gente? O que vocês vão escolher, hein? E aí, véi? Vão ser o touro brabo ou o touro manso? Nossa, essa eu acho que eu nem vou me meter, mano. Vou ficar de boa, viu? Ai, ai. É, parece que agora vai ser mais manso. Tá, olha... A noite toda, eu tô tentando ficar sós pra conversar com a Chris. E não tá fácil. E aí, tá chateado porque a Chris não quer sumir com você e te dar uns amassos aqui no covil do cara que quase me deixou órfão. Não foi isso que eu falei. Não é minha culpa se ela tá mais focada no trabalho do que em você. Ah, dá um tempo. Fala aí, galera. Ah, então, aquela porta precisa de energia pra abrir. Eu vi uma chave lá dentro. Será que pode ser útil? Pode ser, sim. Ele funcionou? Não... Infelizmente, ele já era. Eu faço funcionar. Eu só vou... Catar algumas peças que ele vai ficar novinho em folha. Hum, então bora vasculhar. Bravo. Eu teria escolhido também não tentar deixar a situação mais bosta, né? Porque aí... Sei lá, numa hora que... Um pisar do outro, aí vai ficar nesse climão aí... Vai ser foda, né? Sei lá. Mas ficou meio que climinha, mas... Podia ter sido pior mesmo. Onde tem peças? Precisava de uma gaça. Apertando o negócio pra destacar item aqui. Não é nada que acontece. Feijoato. Tem um item que se destaca? Será que a gente precisa, velho? Tem que encontrar algumas peças. Perde o gerador. Passou coisa lá? Passei por ter. Pô, eu tô usando esse bagulho de destacar aqui pra ver se destaca alguma coisa. Tá destacando nada, velho? Não é possível. Não é pra destacar que nem a... Bagulho lá no... A loja de... Antigos. Ó, tipo aquele negócio ali, ó. É foda. Eu não tô vendo nada destacando aqui. Vocês tão vendo alguma coisa destacando aqui? Tá configurado o botão 5. Vou apertar no teclado. Ó. Nossa, vem aqui. Pera aí. Ah, nananã. Nossa, o teclado não funciona. Não, não tá funcionando? Manda uma onda vir... Ah, lá perto do girador tu passou umas coisas lá em cima das caixas. Ó, carro. Tem lá. É, por que que não tá funcionando? Tá dizendo ali que era o... Aqui ó. Tinto saqueador, né? Tá nem, ué. Ah, não. Não, pera. Vou mostrar quando ele sair é o pause. O teclado não está indo porque o mouse vai, mas o WSD não anda, então não está funcionando. Vocês tem que desconectar o controle. Não está funcionando essa merda. Talvez isso aqui sirva para o girador. Passar perto aqui deu bom pelo menos. Passar bem perto, porque não destaca, velho, é difícil ver isso aqui, tá louco. Acaba perdendo os negócios mesmo, não tem jeito não. Ficava ligeiro porque aparecia ali no canto inferior direito, só que olhando ali para onde a lanterna está apontando. Esse aqui destacou legal, né? Agora estou curioso para saber. Espera aí. O observador. Não funciona não. Ninguém está sozinho não. Até o momento. Ele não jogou, né? Será que o WSD está bugado? Ah, pode ser, né? Porque... Ah, aqui ó, destacou. Pode ajudar com o girador. Mas não é isso, né? Não é isso, né? Tem que chegar bem pertinho mesmo. Como está indo com o girador? Está quase pronto. Agora só faltam os reparos. Ah, então é só ir lá. Pode dar uma vibrada. Pode dar uma vibrada. Vou voltar no menu principal aqui, rapidão. Acho que aqui deu um save ali, né? Ah, entendi isso aí já. Funciona Tem que fechar o jogo todo Ih, rapaz A opção não, gente É, gente, sei lá Essa parte não dá pra usar Ah, não faço ideia Alô, Ana, bom descanso Ai, ai Esquece de ver o vídeo Depois no YouTube lá, hein Deixar rolando Deixar o likezinho Se estourar o gerador Será que faz um barulhão, gente? Enquanto segura Reparar o gerador Teste de perícia Eu não vou errar de propósito não Pra fazer barulho, tá? Ah, é diferente Ah não, é não Ah, que bosta E só falta um Saudade, dedzinho Achei que ia fazer aquele barulho Aquele estouro lá Ou será que é ali, ó? Não, é só A parte do progresso, né? Que perícia Mandou bem Valeu Valeu, Ana Tamo junto Ai, ai Bom, agora eu lembro Lembrei do Nilo Quase não sei Desesperado Acho que ele conseguiu Bonar umas 5 vezes seguidas Né, velho Nossa Foi tenso É bom aqui Que a gente não precisou Ligar 5 geradores, né? Pra abrir a porta Isso aí Agora as coisas estão funcionando Agora o killer sabe Onde a gente tá, né? Ó lá O botão de destaque E nada ainda, gente Poxa É um lugar pra usar, né? Talvez tenha outra entrada E aquela chave Que a gente pegou Não vai servir pra nada, não? A gente pôr pro lado Tá Será que vai ter o dog aí? Olha Não sou especialista Nem veterinário e tal Mas Passou 17 anos Olha Se tiver batido Alguns recordes aí Talvez Ó Ele virou um monstro Aí quem sabe, né? Ele já tinha uma Idadezinha lá, né? Apareceu a primeira vez? Beleza Beba água Não tô acreditando Que eu vou ter que me esguerar Por esses tutos Tipo Um guaxinim Beba a referência, né? Ó Tá bom? Vou beber água O que temos aqui? Bebam água aí Na casa de vocês também Só dois Acho que era pra gente Já tá com alguns aí Esse pá Tá E o que que você abre Chavezinha? Porta Frank Stone A chave do Frank Stone Olha isso Pelo menos tá seco, né, Matheus? É bom Achou algo? É Tem uma etiqueta Tem uma etiqueta F Stone Puta merda Você acha? Pode ser uma conexão real Com o Frank Stone Ah, cara Eu vi o negócio lá no chão Porra Não é possível Não vi não Cartinha Aqui Nada aqui não Tá ficando do de aí, Matheus Eu acho Vamos ver se essa chave Abre o vagão Assim, gente Olha lá Acho que tá bugado Isso aqui Não é possível Tá Ok Achei que ia ficar Que nem na hora do joguinho Será que ninguém Abrir isso aqui Não é possível Pra cima A gente ainda tem que subir Tá tudo bem Acontece Acontece Ai, ai Uleza Trabalho Ai Cara, ele parece do tipo que seria hesitante Nessa hora aqui, hein Ou ele quer mostrar que é macho alfa aí na frente do Robert, né Que tá ameaçando aí o seu namoro E aí, gente Qual que vocês vão escolher, hein Uma autoritária forma, né Que eu pudesse... Podia ser corajoso, né Alguma coisa assim Eu acho que ele seria hesitante Mas quer se provar, né Com o Robertão, né Tem cara de Betinha Ai, caralho Não tava com a mão no controle Puta que pariu Valeu, cara Não ia ser um jeito agradável de morrer Eu não queria ter que dar essa notícia pro seu pai Ia ser uma forma menos agradável ainda de morrer Aí, dá uma olhada Quase deu uma olhada Deixa eu ficar com a mão aqui, véi Ai, ai, ai Ah, não sei, Sigma, né Não, Sigma... Eu não sei Acho que Betinha Setinha Ai, ai, ai Como que ninguém vem investigar isso aqui, cara Isso Opa Mão no controle Mão no controle Caramba, mano Eu me distraio muito fácil, cara Aí eu fico assim, ó Coloca o cotovelo aqui, né Do lado da cadeira, véi Ó, pelo menos tá tudo destacado Acho que soltou quando o vagão veio com tudo Uma dessa Vai morrer alguém, véi Caderno do mecânico Corporação de ser... O que que são essas pessoas? Cheguei Não tô na frente, não, né Parker D Não quero chegar perto Senti todo o golpe Ouvi os gritos dele Kessler Ih Essa vez é a última Melhor controle Para matar... Para manter limpo Os pequenos cortes no pescoço Senti o medo dele Como que vira a página, véi Sem virar a página Uma escotilha Deve ser por aqui Que o Frank entrava e saía Ah, é Ali, não sei se tem outras páginas Para virar Ah, consegui, finalmente Ah, tá, mas Eu coloquei para o lado, né Para cima, véi Aparentemente Uma criatura forjada Para expulgar Expulgar o mundo Use o que está nas mãos Não Não o que veja à noite Inspire o terror Cortar Mas consertar Para cima e para baixo, mano Tá, com o campo Para a direita e esquerda, né Mas tá bom Acho que acabou É, ó Vamos para cima e... Já era É, só volta Eu acho que acabou Eu acho que eu nunca consegui ligar o Frankstonia a isso Filho de Calhane Amiga E amiga Assassinados Dias polícia 62 Após muitos dias de boatos Especulações Xerife Lloyd Cush Cush Confirmou a noite passada Que Está tratando Eita E Então é isso aí, gente Recompensa de mil dólares Aí por informações Ó, caraca Será que vai cair dia sem um dinheiro Olha, né Está pendurado aqui No gancho, né Vem Ah, merda O que foi? Alguma coisa ali? Droga Eu acho que ela foi uma vítima do... O Frank Ninguém nunca encontrou Nunca acharam ela É, eu não vi nada Vocês viram alguma coisa? Ah, eu acho que a polícia nunca encontrou esse lugar Como você sabe? Eles não teriam deixado esse monte de coisas aqui Eu sinto muito, cara Acho que eu vou até lá buscar o meu pai O quê? Esse negócio é sério mesmo Não é brincadeira, cara Você não pode buscar o xerife agora Estou falando sério Não é mais pra gente ficar aqui Robert Me deixa, cara Espera um pouco Esperar o quê? Chris Eu sei que seu filme é importante Mas esse lugar agora é parte de um assassinato de verdade Mas isso é história antiga O assassinato é um crime que não prescreve Só bugou Então agora A gente está manipulando as provas de um crime Você quer mexer com essa porra? Mas o filme O filme já foi Achei que quisesse Robert tem razão É melhor buscar o xerife Temos o necessário Mas Vai Só não toca mais em nada Não tem opção de censura não É melhor a gente cair fora daqui Não tem uma opção de ligar A sensura não Eu não vi em lugar nenhum Eu acho que bugou Tá ligado? Eu acho que está muito bugado É isso Tá ligado? Vamos sair pela escotilha, gente A gente tem que ir Não tem nada nas configurações sobre isso Já tinha visto no começo E outra, né? Era só uma cabeça Não era nada assim Nossa Acho melhor esperar do lado de fora Até o Robert voltar Tá A princípio Mexer nisso É uma boa ideia Você não Você não pode mexer nisso Então A minha é brasileira, Alex Não é a versão japonesa, não Sei lá Pra mim é bug mesmo Acho uma boa tirar isso do lugar Nunca que eu vou deixar de filmar isso Esse filme vai virar um documentário, né? Ninguém tem como provar que a gente sabia disso antes de filmar Negação plausível, cara Não acho que funciona assim Eu não conto se você não contar Acho que você perdeu o foco Mas esse é o foco Você tá obcecada em botar o Frank Stone no foco desse filme Desde que você ouviu falar dele E daí? E daí que não parece mais que esse filme é nosso Parece que o filme é só seu A ideia é fazer esse filme juntos Parece que a gente não tem feito muita coisa junto ultimamente Não só nós dois Jaime Então, né? Então, né? Se é por isso que você anda tão chateado Você só precisa relaxar um pouco, cara O Robert tá tentando ser um bom amigo Pra nós dois Você vai ter uma sorte, velho O resto O que pode ser? Eu sei que essa noite não saiu bem como você queria Mas a gente pegou aquilo na câmera Isso é coisa grande, cara A gente só tem que terminar e logo a gente vai poder curtir muito, sabe? Pesimista Demonstrando apoio Cara, eu acho que o negócio que pode ter bugado Tudo, eu acho que foi a extensão da Twitch, né? O Heitor jogou com a extensão da Twitch? Deu lá, deu essas bugadas, maluca? Ah, pelo jeito o bagulho de inglês aí deu, né? Mas, tipo, de não aparecer a cabeça Essas coisas aí Tá bom Tá, beleza Acho que a culpa é de vocês, então, velho Então A gente espera lá fora? Pode ir Eu vou ficar bem aqui, é sério Só não me faz ter ciúme de uma mão amputada Tem motivo pra eu ter ciúme? É, cara Ah, nessa mão aí não aparecia esqueleto Parecia uma mão mesmo Porra Ah, mas eu procurei ali Não vi nada de censura, velho Ah, isso se é grave O que é? Ah, né? Que, sei lá Ah, lança Ah 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 O que é isso? O que foi? O que você está vindo? Ajuda! 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 Nossa! Eita! E agora, gente? Cara, tá aquela... Parece pegadinha, né? Parece pegadinha, tá ligado? Nossa, mano! Se a gente tentar ajudar, acho que o bicho vai pegar o Jaime, né? Parece que ela vai por algum portal ali. Eu acho que ela não vai morrer. Eu acho que ela não vai morrer, velho. Eu acho que eu vou não correr, velho. Porque teve vezes nos outros jogos que a gente tentou ajudar e deu merda. E a pessoa que a gente não ajudou ficou bem. Quer dizer... É, que a gente tentou ajudar e ainda ficou bem, tá ligado? Vamos ver. Não sei. Vamos ver se vai acontecer isso. Mas eu estou com vocês, gente. Estou com vocês. Porque na maioria das vezes, quando tenta ser muito altruísta assim, o jogo pune, velho. Sem dó, velho. Sem dó. Ah, quer ser bonzinho, hein? Tem um vral! Tá ligado? Ai, ai. Será que deu merda, velho? Bom, vamos saber, né? Depois. Pô, mas falar um negócio aqui... Não te ligou aí, velho. Não que eu esteja vendo. É sério. Essa porta é perda de tempo. Seja lá o que estiver ali, deve ser importante pra ela botar atrás dessa coisa. Acho que só dá pra entrar decifrando isso. Lembrando, sem spoiler, hein, gente. Quem souber, chill aí. Então, deve ter uma peça faltando pra colocar aqui. Tá, é... Vamos supor que a gente sai atrás desse copo, cilindro, sei lá o que que falta aí. Se der spoiler é ban. Já sabe, né? Como decifrar o resto disso? Talvez tenha alguma coisa a mais no átrio que sirva de pista. Por que alguém botaria uma pista da tranca incrivelmente complicada pra todo mundo ver? Praticamente na frente dela. Mas e se fizermos isso? Isso. Oxi. Sério? Simples assim? Eu tava achando que não ia funcionar. É como se você soubesse. Hum. Tem nem o chat aí, às vezes, né? Sabe das coisas e finge que não sabe. Tá ligado? Ó, ó. De olhinho em vocês, hein. Galera. Seguinte, mano. Não vi nada de... Acessibilidade, talvez. Não vi nada de negócio de censura, tá ligado? Mas... Alguém falou aí, será que pelo IP eu não baixei a versão censurada? Será que... O Japão é... Porra, o Japão... Tudo que é safadeza, tá liberado. Mas um gorezinho, uma mãozinha decepada... Não pode, né? Mortal Kombat mesmo... Nem vende, tá ligado aqui. É foda. Vamos ver, sei lá, se tá aqui... Alguma coisa. Talvez seja... Então, pode ser a extensão também, mas... A Twitch permite um monte de coisa. Uma mãozinha decepada não é nada. A gente joga a coisa muito pior que isso, tá ligado? Eu acho que não seria a Twitch em si, mas... Não sei se colocando a extensão deu ruim. Sei lá, velho. Cadê? Deixa eu... Não sei. Vamos testar aqui, ó. Até poderia ir até o final, mas agora não sei se o jogo tá bugado. Se tá pegando, né? Seria bom, né? E até o final, pra não tomar spoiler aí dos engraçadinhos, mas... Porra. Quero bagulho tosco, né? Mensurado. Eu não sei qual que é o problema, tá ligado. Ainda mais que o bagulho também do... Pra destacar os itens não tá funcionando também, tá ligado? Por isso que aí dá a ideia de você tá bugado o jogo. Sei lá, tá ligado. Oxe. Vai tá na esteira? Porque senão... Tem que tomar cuidado, senão vai cair. Vai que alguém manda um susto aí. É, essa aí não é aquela chave lá, não? A gente já pegou no passado? Não, nada a ver. É o que falam sobre chaves. Sempre tem uma fechadura por perto. Ninguém fala isso, Maddy. Lá no passado, não consegui achar a porta. Ai, ai, ai. É muito dinheiro pra um rolo de filme. Verdade, né? Se alguém mandar um susto aí, a dratinha cair da esteira, pô. Vai ser foda, né? Agora a galera do susto já foi dormir, já. Resenha do filme, ó. De jeito, a galera gostou bastante, né, do filme. É, tem a Ana que tá quase dormindo ali. Não sei se tá ouvindo a gente aí. Dratinha na esteira. Ah, Legião. Olha aí. Sabe que aqui eu já não tava mais jogando Dead By. Quer dizer, eu acho que... Quando saiu, tava jogando um pouquinho, mas já tava, né... Bem no finalzinho ali. É, muito provavelmente eu vou fazer uma segunda run. Esses jogos aqui, quando é bem interessante, é legal de ver, né, as outras escolhas e tal. Vamos ver. Você não tá na caixinha de som, não, né, dratinha? Pensou que nem aquelas lives lá, que o pessoal coloca som de pedro. Pior que tem um somzinho do Iameteco da saia aí, tá ligado? Aí você ia passar uma vergonha aí, né? Ai, velho. Porra, mano. Ela é foda, velho. Cara, como o povo tinha coragem de fazer isso, mano. Ô, eu não tenho coragem nem de puxar o celular pra filmar alguma coisa interessante. Imagina fazer um negócio desse, velho. Maluco. É aqueles foninhos de funkeiro que vaza tudo ou nem? Os fones que a galera pega pra vazar mesmo, né? Aí, aí. Ainda nada, né? Será que qual é a porta que a gente tem que abrir? Ó, tiver esse negocinho, né? Uma coisa tão estranha assim deve ser importante. Isso abre? Ó, pera aí. Não tinha como abrir aqui embaixo, não, né? Não. Falta um pedaço. E esse pedaço, eu acho que era pra gente ter achado já no passado, né? Esse pá. Mas, fui lá a segunda vez e não achei essa bagaça, velho. Ah, desceu um monte. Eu acho que nem precisava, né? Esse pá. Se bem que aqui tem umas portinhas, mas... Uma porta volta pra onde a gente tava e outra... Não faço ideia. Dá nem pra ver, tá ligado? As portas. Só um não tá ligado. O que será que a Agostini tá tramando? Vai ser onde ela tá. Não tá desligado. É o que? Você tá assistindo a live na TV, mano? Boa noite, Jean. Bom descanso. Pode deixar a live no fonezinho aí também. Não vai ter susto não, confia. Ai, ai. Cara, eu não achei lugar nenhum pra abrir não aqui. Opa. O que você tanto observa aí? Vai daí, vai daí. Dorme com os anjinhos, Jean. Porra, Thales. Dez anos de curso, você deixa o bagulho no fone da TV aí. Porra, aqui tem um negócio lá de poder destacar as coisas perto aqui, porque atualmente eu não tô achando onde que a gente tem que ir, tá ligado? Cadê o que a gente tem que abrir nessa bagaça, velho? Na moral? Tá muito escuro. Tem lugar aqui que eu nem enxergo, velho. Pegou a chave. Acho que o brilho tá no máximo, mano. O motor escuro da desgraça. Olha lá, tá no máximo. Pode, mano. Se aumentar o brilho aqui na live, parece que tá de boa, até. Se aumentar o brilho do jogo, aí acho que vai ficar estourado. Pelo menos pro vídeo, né? Barra live. Eu nem sei se é uma porta também que a gente tem que abrir. Mano. Um negocinho aqui, ó. Tá certo, pronto. Achamos, gente. Olha. Hum. Tem que trazer a arvorezinha aqui, né? É quem que falou isso aí, que o Heitor mudou a coisa de censura. É que tem duas possibilidades. É que tem duas possibilidades, que eu acho. Ou é a extensão da Twitch, que a galera falou que o Heitor não ativou. Ou é o lance do IP, mas pô, nunca vi isso aí, velho. Mas faz sentido. Faz sentido, tá ligado? Mas não lembro de ter acontecido uma outra vez, né? Você vem comigo, colega. Ah, vi gente perguntando. Não cheguei a ver não, afirmando. E se eu baixar o servidor, sei lá. Estados Unidos. Oh, meu Deus. Deletar o jogo e baixar de novo. Junto com o bagulho da... Desativando a Twitch. Só que a gente não vai saber, né? Bem, o que que é, né? Problema. Ai, ai, ai. Ai, ai, ó. Tava aqui, velho. Tem um tipo de martelo. Será que é da estátua daquele carinha? Tava achando que era o negócio que a gente ia pegar, botar na caixinha pra, né? Mas o foda é que não dá pra voltar, tá ligado? Na parte lá. Deixa eu testar, cara. Isso que é foda, mano. Será que salvou? Salvou. Tá salvando agora. Vamos fazer isso? Bom, gente. Baixei de novo o jogo pelo servidor americano, né? Agora só vou deixar no servidor americano pra sempre. Vamos ver, né? Se for isso mesmo. Aí, ó. Ih, cadê o Churras? Corre, Churras. Corre, Churras. Que prêmio está por trás da porta misteriosa? Será que eu quero mesmo descobrir? Desce o item de buscar... Ou o comando de buscar item? Ah, não sei se aqui vai ter, né? Mas não tá funcionando, não. Uma coisa estranha também é que o teclado e o mouse... Tipo, o mouse funciona, mas o teclado não, tá ligado? Esse aqui eu acho que talvez desconecte o controle. Nossa. Ah, o teclado funciona, mas o WSD não. Pra movimentar. Vai desconectar o controle aqui pra ver. Sei lá, velho. Acho que esse jogo tá todo maluco, mano. Essa que é a verdade. Então, vamos lá. Vamos embora. Vamos jogar. Já tem que ter a setinha também, mas seria ridículo jogar com a setinha. Talvez seja um padrão. Ih! Olha, tem a Hunters aqui, né? Será que tem essas coisas dentro dela? Machadinho. Tem a ver não esse bagulho. Aqui, né? Ah, olha. Mas isso aqui é do rio Billy. Não combina. Será que é a caixa? Eu não sei de quem que era, não. Essa casa eu não faço ideia, não. Ah, esse aqui era do bicho do assassino, lá, né? Ele não batia com aquele martelinho. Tipo, esses maias aqui eu cheguei a ver já também, né? Em algum lugar, velho. Aqui eu não sei se tem a ver com o legião. Que a princípio parece que não tem nada a ver, né? Um com os outros aqui, o outro com um, tá ligado? Olha, aranha caçadora, né? Será que eu tenho que sair para fazer o teste? Não, né? Deixa eu ver aqui, ó. Talvez Seja na casinha aqui, né? Ah, pior que tinha casinha. A árvore velha. Vou quebrar o crânio. Talvez seja isso. Casa, árvore, marretinha, talvez. Deixa eu ver. Casinha. Árvore. E machadinho. É verdade, o primeiro item, na verdade, era uma casa, né? Chegou a abrir. Não foi tão ruim. Achei que ia ter que pegar as referências do Dead Baird. Eita, nós. Olha aí. Aí sim. Cheguei na Malena. Me dá uma dica. Mosquitinho, mano. Tá dentro. Só vai. Confia. Ou você jogou a DLC? Tá indo lá? Milady. Bom, se queria entender como a mente insana da Agostini funciona, acho que conseguiu. Ah, Iba! Eu não sei o que eu esperava, mas com certeza não era isso. Vamos dar uma olhada por aí. Tenha cuidado. Vai ter o Kong aqui? Ah. Que maravilha. Parece um museu de... Eu sei lá de que tipo de coisas. Alguma merda de outro mundo. Só pode. Só desgraça esquisita, né? Maluco. Aê, linda. Olha só isso. Estou falando do cinema Tradewinds, na Texas Avenue, onde testemunhamos, estamos testemunhando algum tipo de protesto ou, não sei, a essa altura só posso reportar que houve vários ataques ao público geral, à polícia e à equipe médica. Não está muito claro, pelo menos para a gente, qual foi o catalisador da situação, mas eu já posso confirmar que começou no próprio cinema. Houve relatos de que um funcionário foi pisoteado até a morte durante uma visitação à siderúrgica mortal. Daqui eu consigo observar bastante dano por toda a volta e a polícia está fazendo o possível para conseguir controlar o público. Tá bom? Tá bom. Tudo bem. Agora estão prendendo alguém e muitas pessoas estão entrando e atacando os policiais por todos os lados. Um... Explosão aí, ó. Caralho. Acho que a Ana já dormiu, né? E a Dratinho não caiu da esteira, né? Que da mãe, velho. Olha o que o tiro dele fez, aí, ó. Tá viva lá, a Dratinho tá viva. Ai, ai. Rapaz. Aê. Finalmente, a Ramon. Então, falou que as sessões dos cinemas lá, a galera ficava em surto com o assassino, né? Vai ter sido um desses aí, por hoje. A máscara do Frank. Isso é... Sangue seco. Ixi. Cara, muito sangue seco. Não. Acho que ali já ia dar alguma ação, né? Que não dá pra voltar. Olha o palhaço lá, velho. Eu vou tampar um pedacinho, né, velho. Eu vou tampar um pedacinho, né, velho. Rapaz, acho que vai dar pra ler o livro inteiro, hein? Não, acabou. Esse lugar inteiro é como um estúdio de cinema. Aí, ó. O Fênix. Demônio Acadiano, Mesopotâmia. Ó, o Zaza falou que trocou umas ideias com ele. Te lembra alguma coisa? Na verdade, lembra. Parece como em um dos meus filmes. A profecia da dor. Lembra depois que abrem a tumba? Ah, é claro. Eu lembrei, é igualzinho nele. Não tem tumba em A Profecia da Dor. Ih, viu? Olha o fãzão aí. É, foi mal. Eu misturei com o dos outros e... Pensando bem, acho que não tem tumba em nenhum dos meus filmes. Ih, viu? Nunca curti esse lance de fantasia e maldições antigas. Mas você sabe disso, né? Já que é um baita fã do meu trabalho. Pego no pulo, hein? Ah, olha. Você nunca viu nenhum dos meus filmes, não é? Eu sou muito fã da sua reputação. Beleza. É sério, é que pra filme eu sou mais do tipo... De ação. Filmes pipoca, cliff barra. Meus filmes analisam a persistência do mal no coração da humanidade. Desculpa se não são tão populares pra você. Mas já que tá sendo sincero... Eu tive lá de furioso, né? Não fala como você colocou as mãos de verdade no filme. Você tá tão curiosa pra saber? Receio que vou ter que pedir algo... Já foi pegando o pulo, velho. Fala logo, seu vagabundo. Posso te oferecer minha amizade? Uma aposta! Uma aposta, né? Maliciosa, maliciosa. Irrespeitosa, né? O cara aí é mó vagabundo, pô. Mentiroso, vagabundo, safado. E aí, gente? O que vocês vão escolher, hein? 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 Ih, rapaz! Mais um pouquinho pro respeitosa lá, hein? Que tal deixar mais interessante? Como? Uma aposta. Do quê? Se eu vencer, você me conta o que eu quero saber. E se eu vencer? Eu... Te dou a minha parte do filme. Feito. Tá feito? Não vai lidar pra trás. Fala sério. A gente é criança agora? Na moeda? Claro. Mas eu escolho. Que bosta. Achei que ia ser uma coisa mais interessante. Tá bom. Vai, chat. Escolhe aí. O que vai ser? Puta que pariu. Agora eu quero ver, velho. Vou deixar na mão de vocês, hein? Vou deixar na mão de vocês, ó. Tô lavando as mãos aqui. Vai, vai lá. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Vota todo mundo, hein? Pô, até você que tá com preguicinha a gente clicar no bagulho. Vota aí, velho. Ó, tem pouco voto. Mano, 50x50. Não é possível. Vamos, gente. Vota. Mano, não é possível que vocês... Ah, quase empataram o bagulho, velho. Cara. Olha. É o jeito. E o que a gente combinou? Peraí. Não, não. Bom. Muito bom. É, valeu a tentativa, né? Que cara lixo, velho. Caraca, velho. É? Valeu cada centavo. Roubou vocês, hein, gente? Queima ele, velho. Mas tivesse dado o outro. Tinha duas coroas o bagulho, velho. Bom, ia perder de qualquer jeito, né? Que vergonha, velho. Que vergonha, velho. Olha só, velho. Não. Sem chance. É que é a mesma pessoa, né? Super oito quebrada. Nossa! Eu que também. Você devia ver isso. O que é isso? Estava largado aqui, aberto nessa página. Talismãs. Contém poder em abundância. Podem ter várias formas. Muitas vezes se manifestam como lembranças de vítimas passadas. Vítimas. Lembranças de vítimas passadas que podem virar talismãs protetores para aqueles que os usarem. O que acha que quer dizer? Eu sei lá. Mas deve ser importante para Augustine se ficou aberto nessa página. Talvez seja... Talvez seja... Talvez seja... É, o Robert? O xerife Green. Não, né? Não pode ser xerife Green. Ah, pera. Não sei que o... O Robert virou... Policial também. Falou que não queria. Mas, pelo jeito... Bom, ele está vivo, né? Nossa Não foi pra tu esse Foi pra Ana? Eu tenho uma solução Aquecedor de bolso Fala pra mim, se a pinga não tá quente nem nada Por que que esquenta? Porra, bora, né? Já foi A última vez que a gente recusou a bebida lá A mulher ficou chateada, hein? Ai, ai Dá um quentinho mesmo? Foi pro chat? Tá bom Tá bom, claro Valeu Só fingir que bebeu, né? Ué Aí é foda Aí é foda Ops, acho que eu fiquei com mais frio do que eu esperava Quando eu segui vocês até aqui Eu conheço meus limites Eu tive que ficar bem perto deles Pra aguentar essas últimas semanas lá em casa Não pode ser tão ruim passar mais tempo com a família Falou a pessoa que nunca passou tempo o suficiente com a minha família Eu passei muito tempo com o Jaime O Jaime é... O Jaime é Jaime, né? Jaime, ó Ele só precisa amadurecer Você tem que convencer ele embora, disse Dary Quando se formar Pode ser pra Nova York ou sei lá Ele só... Ele não pode ficar aqui Eu não sei se o Jaime sequer se imaginou em outro lugar Ele não pensa tão longe Mesmo que ele não pense Você precisa... Ir embora? É A não ser Que você tenha algum motivo secreto e pessoal Que te faça querer ficar Hum... Como isso é da sua conta? Nossa Nossa, peraí, né? Peraí, né? Não precisa, né, gente? Falei Eu acho que não precisa, velho Tá louco Não apareceu o voto pra vocês aí, não? Ah, tá Oxi O que? Caramba, vocês querem ser grosso? Vou ver, né? E como que isso é da sua conta, Bonnie Rivera? Se tem uma coisa que uma cidadezinha como essa aqui tem pra oferecer É uma fofoca quentinha Por que você odeia tanto o Cedar Hills? Se era tipo o mascote da cidade Ah, isso é quando eu achava que o mundo começava na rua principal Dava a volta no planeta E terminava de volta na rua principal Quando eu me mudei pra Nova York, eu percebi E o mundo real começa na Canal Street Vai quecando entre a Avenida C e a West Side Highway E termina na 14th Street Cedar Hills nem tá no mapa Como tá indo com a banda? Eu queria te ver tocar num show Ah, Zé Fini Acabou, já era Foi mal Hum, tá de boa Banda é assim, sabe? Entrei numa banda pra descolar umas gatinhas Mas cometi o grave erro de namorar uma integrante na mesma banda É? Ela era legal Mas quando notou que a minha viagem pra casa não tinha prazo Ela e a banda resolveram seguir sem mim Você merecia coisa melhor Ih, rapaz Achei que ela tava de zóio no Jaiminho Eu também acho Tá de zóio no outro Rivera, velho É melhor ir atrás dos outros Tem certeza? Eu tava começando a me aquecer É, tenho O que que é isso aí? Isso aí não... Pouca vergonha? Pouca vergonha? O lugar aí tá cheio de safadez pra todo lado, velho Alô Nossa, achei que era um lápis ali, velho Assim que a minha mãe chegar em casa O mesmo que eu faço sempre Fazer merda Foder tudo E talvez fazer uns filmes Ah, é? É, parece divertido Parece? É E onde você arranjou a câmera, hein? Ah, não é minha Eu sei que é do Jaime Eu te perguntei Arranjamos uma loja de curiosidades Ah, ah Ah, puta Então deve ser a única É O bagulho de mostrar as coisas na área não tá funcionando não Achei que aqui é a pá, tá ligado? Um não Essa porta aqui Pra tentar abrir, né? Agora nem dá mais Bora ver o que aconteceu lá com a Chris e o... O Jaime Raiminha Não funciona nem ferrando É foda, né? Porque pra mim já tá escuro Tá ligado? Pra caramba Tá escuro o que vocês estão vendo na live A gente tava filmando A mão não pode ir E a Chris viu uma coisa Foi só na câmera Mas ela surtou E aí veio Só um maluco E ficou, tipo Puxando ela Ai, meu Deus Pô, nem que merda aconteceu Ai, meu Deus Ei, ei, amigão Tá tudo bem A gente tá aqui Tá tudo bem Não, não Não tá tudo bem A gente tem que sair desse lugar A gente tem que ir embora agora A gente tem que ir Jaime, vai com calma A gente encontrou A gente encontrou O esconderijo dele O esconderijo de quem? O Rick Stone Ninguém tinha encontrado Certeza O Robert foi buscar o pai Cadê a Chris? A porta, ela Chou a Chris E ela sumiu A Grace sumiu Tá tudo bem Tá tudo bem Eu vou Dar uma conferida Leva ele pra tomar um ar Lá fora O cara conseguiu sair de lá Pra avisar Tá ligado? E aí Ai, porra Meu Deus O filme Jogo Não dá, né Não dá, né Puta que pariu Eu coloquei no normal, Alex Não tá no difícil Não sei o que Mas eu coloquei no Faça ali também Pra ver se ele divulgar Cara, na moral Ela não ouviu que o O cara foi buscar o pai Polícia Né Ela tá viva no presente Não tá, então Mas aí Pode ser que a Justine Lá já Também trocou O corpo aí Com ela Sei lá Tá ligado? Tá vendo ela Mas lá Olha o palhacinho Que troço feio Dá pra entender Porque o Jaime tomou um susto Ah, ela acha Que ele tomou um susto Com isso aqui Ai, ai É a Esparta Estranho, né Agachar com A De agachar Tá certo Verdade Tá mais sentido Tá mais sentido A hora que ele não conecta O teclado Acho que eu teria que Fechar o jogo E abrir de novo Tá ligado? Deixa eu ver É, por algum motivo Não consigo conectar O teclado Por nada Tipo, ele funciona Só funciona a parte De controlar O personagem mesmo Ah, aquilo lá É só de botão Tipo, layout Pra aparecer Botão de Playstation Ou Xbox Então, ela não passou Por aqui Então, ela tava Com a chave, né Dá pra ter vindo aqui Mas nem dá, né O momento que a gente tá Pior que eu baixei O jogo de novo, né Então Nem, tipo Verificar os arquivos Essas coisas E iria funcionando Tá O que pode contar Pra gente Tá bom Tá Tenho que voltar Pro Jaime E pra Bonnie Já fiz isso Pega Fechei o jogo Ali Com controle desconectado Nada Ah, muito obrigado A não ser que eu reiniciei O computador, né Cara, por que Que eles saíram Daqui, velho Olha pra mim Aí é foda Também, né Se morrer alguém Foi por causa Que o jogo Tá bugado Bom Ainda nem dá pra saber, né Claro Se deu certo ou não O negócio da censura Não dá pra gente Escolher o capítulo Já jogou Só depois de zerar o jogo A gente tem que ir Tem que sair daqui agora Não, não A gente tem que esperar a Linda Linda Achou alguma coisa? Jaime Ele tá bem Só que não muito Acho que tinha algo Com eles Que fez esse corte Na cabeça dele Algo tipo o quê? Acho que só a Chris Viu a coisa Através da câmera Bora, vamos nessa Bora Morre Corre O quê? O boneco só aparece Na câmera, velho Caralho Ele parece a mesma coisa, né Não sei se ia mudar alguma coisa Não vai por aí Eu esqueci de ver Se tava ativado O bagulho da Twitch Talvez nem esteja Porra Vamos colocar a culpa em vocês agora Ah, tá o frame mesmo, né Que porra que eu nem joguei Ai, ai Ok, então Beleza A camerazinha vai ficar tudo bem Então, gente Só que é uma filmadora, né Ah, por que que ela não tá andando mais rápido? Pelo amor de Deus Mas é que tá bugado esse também Pera aí Esse aqui que é o difícil, né Pera aí Deixa eu ver o negócio aqui Espero que não volte no bicho ali, né Talvez volte, né Só quero conferir o negócio Ah, tá ligado Tá Ai Ih, rapaz O Jaime e a Bonnie devem estar esperando lá fora Pô, voltou pouco, né Podia ter salvo ali depois deles, né Ai, ai, ai O jogo aqui tá difícil Tá difícil Tá difícil, gente Tá difícil Eu vi que não salvou ali Depois Eu ia até prestar atenção, né Na fitazinha ali Mas Era um bom lugar pra salvar, né Geralmente salva Eu tô pirando Tô lutando contra o bicho E os bugs do jogo A gente tem que ir Tem que sair daqui agora Não, não A gente tem que esperar a Linda Linda Achou alguma coisa? Jaime Ele tá bem Só que não muito Acho que tinha algo com eles Que fez esse corte na cabeça dele Algo tipo o quê? Acho que só a Chris viu a coisa Através da câmera Bora, vamos nessa Bora Falta o bicho me matar agora, né Corre Corre O quê? Corre, vai logo Não Não, não vai por aí Não, não vai né Opa Aqui ia da merda, velho Ó 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 A gente ia ter ficado olhando ali. Cara, essa hora daria pra gente andar rápido, né, se pá. Mas não tô conseguindo, cara. Ele tá andando assim, devagarzinho, porque ele não quer nada. Realmente perdi algum item, que agora tá andando muito devagar, né, velho? Pra explorar uma bosta e o bagulho lá de voltar, tipo, quer dizer, de destacar os itens não tá funcionando. É foda. Eu não vou ficar andando cantinho por cantinho, porque ela é nessa moleza toda aqui, velho. Ah, se tiver que correr, não tiver funcionando. Eu não sei se era pra ela tá andando rápido aqui. Nossa, o agachado tá indo mais rápido. Ah, grandes coisas, né, rastejado aqui. A gente tem que ver pra onde tem que ir pela câmera. Ah, salvou. Ah, acho que a gente anda muito mais rápido com a câmera. Olha isso. Me dá impressão, tá ligado? Pra quem já viu o jogo, era que já andava rápido? Acho que a gente tem que descer aquilo lá, né. Se eu conseguir chegar ali em cima, eu consigo sair por ali. A impressão mágica é só impressão, né. Não, 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 não. Tá ligado que nem quando você... Tem aqueles jogos lá, você joga em primeira pessoa, aí parece mais devagarzinho, né, né, né. A visão do cockpit, você afasta o bagulho, tá mó rápido. Tá mó impressão de velocidade. Será que tem as peças? Não, 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 não. O que é isso? Errar o girador aqui também dá ruim, gente. E agora, pra eu achar nessa lerdeza toda dela aqui, velho. Sem poder destacar os índios. Não, 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 não. Tchau. Acho que agora se errar aqui dá ruim, né? Foi isso que o jogo quis mostrar pra nós, né? Ah, se eu tiver que fugir do bicho aqui, andando, morrendo, sei lá, né? Vamos fugir, né? Bom, a Linda, teoricamente, não é pra morrer, né? Ah, não sei, né? Ele tá vindo! Linda! Oxi, a câmera foi... Oh, caralho, como é que tá balançando? O que ela tá jogando pro lado, velho? Qual é o bicho que faz isso? Ai, 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 olha, com tudo pro lado, pô. Linda, eu tô ouvindo! Oi? Olha, diz... É isso, já foi. Agora eu tenho que achar os outros. O que é isso? 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 Ai, caralho! É isso que acontece, hein? Não morre, não! Não morre, não! Mas tudo de boa! Ah, agora tem que ver, né? O que tem lá do outro lado, pô! É foda, né? É bug, gente! Foi o bug, foi o bug! Vou mostrar pra vocês lá, como que é. E, ó! Os bagulhizinhos, viu? Senhora Kesson? Gente! Vou parar por aqui. Porra, tá zoado o bagulho, né, gente? Tá zoado. E amanhã acho que a gente termina esse par. Bem rapidinho, né? Acho que não deve faltar muito. Mas... Por enquanto é isso. Eu vou testar ali. Tá deixando muito encucado esse bagulho, velho. Tá muito encucado, mano. Deixando muito encucado, velho. Mas... Aí eu vou ver. Né? O que vai pegar. E aí...